Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 22 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos tratar de analisar na edição de hoje os temas relativos à política nacional. O presidente Lula tem demonstrado preocupação nos últimos dias com o quadro de desaceleração na nossa economia. O governo já cogita, inclusive, até elevar a meta de déficit fiscal zero em uma tentativa de aumentar o PIB do país, enfim. Mas falaremos também no programa de hoje sobre comunismo aqui no Brasil. Ontem lembramos aí o centenário da morte de Lênin, líder da Revolução Russa, um dos grandes revolucionários da história. E nós vamos receber daqui a pouquinho o bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, Gabriel Lazari, para repercutir aqui com a gente a participação dele em um congresso comunista que foi realizado lá na Alemanha. Um pouco mais de uma semana atrás, ele vai falar aí sobre o que foi discutido na ocasião, os rumos do comunismo no mundo, enfim. Um papo imperdível dentro de instantes aqui para você. Também vamos falar aí na edição de hoje de um assunto que veio à tona nos últimos dias, depois do aumento do salário mínimo no início do ano, quando percebeu-se que a mudança feita no ano passado na tabela do imposto de renda, vocês devem lembrar disso, dando isenção a quem recebe até dois salários mínimos, não valeria mais, visto que o valor base para a isenção não acompanhou o reajuste do salário. Para falar sobre esse tema, também sobre a revogação da isenção fiscal para líderes religiosos, articulada pelo governo Lula para pressionar a bancada da Bíblia lá no congresso, nós vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Nacional, Tiago Barbosa. Ele também vai comentar os rumos da greve dos auditores fiscais da Receita, enfim. Como vocês já devem ter percebido, o cenário geopolítico global está em ebulição nesses últimos tempos. Ameaças aí de conflitos por todos os lados, além daqueles que já acontecem na Europa, no Oriente Médio, agora esses exercícios militares da OTAN, os maiores desde a Guerra Fria, que começam esta semana, enfim. O professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o Williams Gonçalves, vai avaliar como é que ele observa este momento no mundo, os riscos que se colocam de fato com os conflitos, aliás, de termos aí conflitos generalizados. Vamos falar também sobre a situação lá no Equador, a paralisação nacional dos trabalhadores na Argentina, que está programada para a próxima quarta-feira, enfim. Fica aí que você não pode perder essa entrevista sobre o tema internacional. Finalizando o faixa livre desta segunda, eu vou receber o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Chicas de Estado, Rujer Marques. Ele que vai detalhar a última proposta enviada pelo Fonacate ao governo federal, por recomposição salarial. Vocês lembram aí que não foi deixado espaço no orçamento da União deste ano para o reajuste do funcionalismo? Pois é, os servidores aí têm seguido na luta o reconhecimento após as enormes perdas inflacionárias dos últimos anos. Um outro papo que vale a pena acompanhar. É o Faixa Livre, iniciando a semana com tudo. Eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado que está aqui para conversar com a gente, o bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a quem está assistindo, ouvindo a gente aí. É um prazer estar de novo no programa. Prazer é nosso, Gabriel, quando está aqui com a tua presença, com a tua participação. Muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite para fazer esse papo. E, Gabriel, a gente quer falar com você, quer tratar, começar o programa de hoje falando sobre política nacional. Porque o Brasil vive aí, desde o ano passado, Gabriel, uma trajetória de recuperação, acima de tudo, da identidade nacional. Depois do desmonte que foi produzido pela gestão do Jair Bolsonaro. O país esteve aí entregue a um projeto de caráter autoritário, com foco no lentismo, diante da entrega das nossas riquezas. Só que o presidente Lula, Gabriel, por mais que ele tenha conseguido avançar um pouco na reconstrução de um estado de bem-estar social, ele está limitado aí pelas alianças que construiu e pelas próprias escolhas. Temos na presidência da República, Gabriel, um político de viés progressista, não de esquerda, como a grande mídia tem tentado vender nesses últimos tempos. O Lula, que é um político de esquerda, enfim, tenta criar, inclusive, essa polarização com a extrema-direita, como se o Lula polarizasse de fato. O resultado disso, Gabriel, é um país que não consegue deslanchar. Muito pelo contrário, está ameaçado aí pela cartilha da austeridade que esse governo manteve, sem base social. Gabriel, a administração Lula tem sido capaz de entregar aos brasileiros aquilo que ele propôs, aquilo que ela, a administração, propôs nas urnas em 2022. Derrotar Bolsonaro eleitoralmente, por mais que fosse uma obrigação, tem se mostrado suficiente nesse pouco mais de um ano de gestão? Olha, Anderson e os ouvintes aí, quem está assistindo a gente, seja ao vivo ou depois, eu acho que claramente a resposta é não. Eu acho que a gente, não digo por nós comunistas, mas eu acho que tem uma grande parcela da população, da classe trabalhadora, que conseguiu colocar, vamos dizer assim, as esperanças dentro do que seria esse novo programa, com seus pontos de recuperação de direitos, alguma sinalização ou outra de revogação de contra-reformas, enfim, todo um programa que buscou se diferenciar pela esquerda do bolsonarismo, isso é claro, e que efetivamente, na prática, mal é mal conseguiu entregar uma recuperação do que a gente chama de liberdades democráticas, ou seja, de não ser um governo abertamente atentado contra qualquer tipo de direito civil, direito político, direito democrático da classe trabalhadora. Mas, do ponto de vista econômico, o que está sendo feito é praticamente uma política de continuidade. O novo arcabouço fiscal, que foi proposta do governo, ele mostra claramente que não vai ter espaço no orçamento, que nem vocês vão falar mais tarde com o Rodinei, não vai ter espaço no orçamento para os interesses da classe trabalhadora. O BNDES financiando privatizações no Brasil inteiro, esse processo avançadíssimo de privatização dos sistemas de saneamento e abastecimento de água. O Rio de Janeiro foi laboratório disso, com a CEDAI, São Paulo agora vai estar sofrendo isso, estamos tentando impedir com a Sabesp, mas a tendência é que esse novo arcabouço jurídico, vamos dizer assim, essa nova legislação, que vem um pouco antes do golpe até, desde 2015, mais ou menos, vem se estabelecendo novos marcos legislativos para o que vai ser a política de Estado no Brasil, estão claramente alinhados com uma necessidade do capital, uma necessidade do capital de continuar se valorizando, de recuperar as taxas de lucro que perdeu com a vinda da crise de 2008, 2009, que no Brasil é a marolinha do Lula, de 2012, mas que não apresentam possibilidade a não ser de enfrentamento. Qualquer governo que quiser enfrentar esse novo, vamos dizer, consenso, entre aspas, porque não é consenso dos trabalhadores, mas esse novo, tido como consenso, novo papel do Estado, daquilo que chamam de neoliberalismo, vai ter que combater de frente as classes dominantes do país. E não é isso que o Lula está fazendo. Nem nas próprias questões, vamos dizer assim, das liberdades democráticas, como a gente costuma dizer, isso não está avançando tanto. O governo Lula acabou de fazer uma operação de GLO, de garantia da lei e da ordem. Quer dizer, é um tipo de operação que era colocada, inclusive, pelo próprio PT durante o governo Bolsonaro, como uma prática militarizadora, do fascismo e tudo mais. E agora eles estão recorrendo a esses mesmos expedientes. O que não é novidade? Vamos lembrar que a vigente lei antiterrorismo, uma assim chamada lei de terrorismo no Brasil foi feita no governo da Dilma para conseguir dar um impacto na repressão contra as manifestações contrárias à Copa e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Então, não, não está entregando não, Anderson. Infelizmente, está se comportando como qualquer outro governo capitalista se comportaria. É o que a gente tem percebido nesse pouco mais de um ano de gestão do presidente Lula. A gente mantém aí as bases do rentismo inalteradas, acima de tudo, não é, Gabriel? O atendimento às demandas de andar acima e segue em plenos. Eu estou muito preocupado com os rumos que o governo tem tomado, especialmente sobre a política econômica dessa gestão. Agora, Gabriel, se o diálogo do governo com a sociedade também é outro problema que essa gestão tem, ele tem muitas dificuldades em fazer, estabelecer uma conversa, um diálogo com a população do nosso país, da classe trabalhadora, o Congresso, a situação com o Congresso não é muito diferente, não é, Gabriel? Porque para conseguir aprovar determinadas matérias do seu interesse, a gestão do presidente Lula precisa fazer concessões muitas vezes indecentes, deixando claro quem manda no nosso país. Esse protagonismo dos parlamentares na política nacional, o Gabriel, é fruto de quê na tua avaliação? Não dá para colocar isso apenas aí na conta do Jair Bolsonaro, por exemplo. Ele apenas aprofundou aí um quadro que já estava posto há muito tempo no nosso país. Por que o poder na República foi entregue desta forma pelo Executivo para o Legislativo, Gabriel? Eu acho que a gente tem que fazer até uma análise histórica, porque isso que a gente chama de presidencialismo na América Latina ficou muito a cara dos nossos regimes aqui, com a consolidação do capitalismo, depois das colônias e tudo mais, cada um com o seu jeito, é claro, mas ele tem particularidades que nos distanciavam dos sistemas europeus, que o parlamentarismo é uma realidade muito mais bem estabelecida. E, no entanto, essa ideia, a própria ideia do presidencialismo e a nossa América Latina está cheia de experiências para contar sobre isso, ela traz um determinado grau de instabilidade para o sistema republicano. Instabilidade por quê? Porque a vontade, vamos dizer assim, a vontade popular, com todas as suas contradições, ela pode mudar de alhos para bugalhos de um dia para o outro conforme as novas lideranças políticas que surgem, ou o reestabelecimento, como no caso do Lula, o reestabelecimento de lideranças políticas e o apelo de massas que muitas lideranças podem ter para, inclusive, fazer governos com maior nível de combatividade, vamos chamar assim. Então, não é a primeira vez, e quem estuda a história do Brasil, não é a primeira vez em que, de alguma forma, a gente começa a jogar um pouco mais na mão do legislativo, ou, vamos chamar assim, do parlamento, nesses termos, o poder executivo, a capacidade de gerir, por exemplo, o orçamento. E não é à toa que isso aconteça num momento em que a gente sai de um governo de extrema direita, entra num governo de conciliação de classes, que, ao mesmo tempo, para os ditames da burguesia, precisa manter a capacidade de coesão social, de paz social, não influenciar os combates entre as classes, e avançar num projeto neoliberal, ou seja, ficar sob a tutela da burguesia não tem melhor forma do que colocar, aumentar, digamos assim, no cenário político, o poder que é dado ao legislativo. Isso não é novidade no Brasil. A gente tem que lembrar que lá atrás, antes da ditadura militar, quando teve a crise do governo Jango, quando o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart vai assumir, o movimento também é esse, começa a se falar em parlamentarismo no Brasil, começa a se falar da superação do presidencialismo. Então, coisas como essas são formas de, pela pressão política e pela capacidade de, vamos dizer assim, colocar refém alguns interesses em relação a outros, políticos, a gente vê essa transição para um sistema mais focado no legislativo, como o parlamentarismo europeu de um modo geral. Então, porque isso não é de hoje, a gente já vê há muitos e muitos tempos, há décadas, na verdade, que sempre vai ter uma tensão quando a gente tem trocas de governo que vai apontar ou para isso, ou para essa ideia mais parlamentarista, ou para uma ideia mais ao modelo dos Estados Unidos, uma ideia mais bipartidária. Então, a gente tem que lembrar que a reforma política que fez o Eduardo Cunha, quando era presidente da Câmara dos Deputados, também tem a ver com isso. A ideia de reduzir o número de partidos é uma ideia de fazer dois, chegar aqui nos Estados Unidos, democratas e republicanos, dois grandes partidos muito parecidos entre si, mas que podem polarizar no imaginário popular as eleições, demonstrando um pouco que não tem alternativa política. E a multiplicidade de partidos que nós temos aqui no Brasil, por um lado, aumenta o poder dessa fisiologia política da burguesia, mas permite o surgimento de alternativas de esquerda que estão muito além desse bipartidário, desse centro-direita versus centro-esquerda, que muitas vezes é o que domina no cenário majoritário da política. Agora, Gabriel, você, aproveitando que você falou da questão dos partidos, você acha que esse espraiamento, essa quantidade, porque o Brasil tem para lá de 30 partidos políticos na atualidade, você acha que essa quantidade enorme de legendas que estão colocadas aí, elas são favoráveis ou desfavoráveis para a dita democracia aqui no nosso país? Porque eu vejo muita gente reclamando do número de partidos que há por aqui, não é apenas a grande imprensa que fala a respeito disso, a própria esquerda comenta essa questão, enfim, é um debate que está colocado no nosso país. Há um número exagerado, talvez, de partidos no nosso país. Você acha que isso é bom ou é ruim para o Brasil diante de uma democracia de caráter burguês? Eu acho que a questão parte daí, ela é uma democracia burguesa que a gente vive. Nela, a gente não tem o poder na classe trabalhadora, o poder está com a classe dominante, está com quem detém os meios de produção ainda, tem o dinheiro. O que isso mostra para a gente? Que, na verdade, a existência de uma multiplicidade de partidos, grande, como a gente tem no Brasil, se, por um lado, favorece esse, vamos dizer assim, esse espraiamento que a gente falou, de várias pequenas legendas, altamente fisiológicas, indiferenciáveis entre si, do ponto de vista do seu conteúdo político, da sua visão de Brasil. Por outro lado, isso não é senão uma conquista dos trabalhadores que no período da redemocratização do Brasil depois da ditadura venceram justamente um sistema bipartidário. A gente tem que lembrar que com todas as suas falsidades institucionais, a ditadura manteve um sistema assim chamado bipartidário. Arena e MDB eram os dois partidos permitidos. E no MDB é que estava o grosso do que era assim chamado esquerda da época. Então, eu acho que são coisas para a gente avaliar. Eu acho que a gente vive um momento em que quando se aponta para esse novo bipartidarismo ou quando tem um visão até meio demagógica, meio neoliberal, do é muito dinheiro que vai para os partidos políticos, a gente perde de cena esse elemento, que é os partidos, sobretudo os partidos da classe trabalhadora, eles precisam, nós precisamos defender que eles tenham mais espaço. a reforma do Eduardo Cunha foi uma reforma reacionária, que tirou dinheiro de muitos partidos e do ponto de vista dos partidos da extrema direita, da direita, da burguesia de um modo geral, o impacto foi pequeno até, porque eles podem se recompor e vão se recompondo conforme interesses mais pessoais, mais oligárquicos, de interesses de burguesias regionais que querem mais ou menos investimento, mais ou menos liberação fiscal, alívio fiscal para elas, mas eu acho que é algo que a gente não pode cair no canto da sereia, de falar que realmente tem muito pouco partido, não, tem muito partido, não, peraí, tem muito partido, mas como é isso para a classe trabalhadora? Quantos são os partidos da classe trabalhadora que tem representação parlamentar, mesmo se a gente for considerar, nem para dizer jurídica, porque do ponto de vista jurídico nós temos o PSTU, tem o PCB, tem o PCO, tem a Unidade Popular que ainda não tem representantes eleitos, do que a gente pode chamar de esquerda, vamos dizer assim, em termos bem amplos, a gente tem o PSOL, tem o PT, alguns podem querer considerar o PDT, o PSB, enfim, cada um com suas escolhas, mas a pergunta é como que a gente consegue oferecer maior espaço institucional para a classe trabalhadora? Ah, mas ela vai ter várias vertentes dentro de si. É assim mesmo, essa é a divergência da nossa classe. o que nós não podemos é cair no discurso, na face ou narrativa, dizer, ah, o problema são muitos partidos, não, o problema não são muitos partidos, o problema é que tem um único partido da ordem, que é a burguesia, que comanda a sociedade, né, e eles todos são muito indiferenciáveis entre si. Então, eu acho que é por aí, não acho que temos que cair nessa, que eu acho que entra junto com esse privilégio da burocracia estatal, aí você vai ver, o cara está falando do salário de professor, sabe assim? Eu acho que é um discurso fácil que o neoliberalismo gosta e no fundo, no fundo, é enxugar o Estado, mas nunca é enxugar o Estado no título da dívida pública, no alívio fiscal, é sempre nos direitos dos trabalhadores, no dinheiro que volta para a população, né? O Gabriel, eu tenho um comentário aqui do Hipatia que eu queria trazer para a gente, ele diz aqui, não importa o número de partidos, todos ficam orbitando PT e PSDB, e agora PT e PL. ninguém vota em quem a mídia não manda, ninguém vota fora da falsa polarização criada pela burguesia. Acho que essa é a grande questão, né, Gabriel, por mais que haja uma quantidade de grandes partidos, a grande questão que se coloca é que todo mundo atende aí aos ditames dessa, não só do que coloca a grande burguesia, mas acima de tudo dos ditames do capital hegemônico, não? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que essa questão é muito interessante para a gente pensar qual que é o estado de organização da nossa classe, da classe trabalhadora aqui no Brasil, né? Falar, ah, hoje se orbita em torno desses partidos, é verdade, né? É muito verdade. Não existe ainda, não está colocada ainda eleitoralmente, né? Uma alternativa independente da classe trabalhadora, que não esteja disposta a fazer concessões ao capital, né? E jamais isso é culpa da população brasileira, né? Eu acho que tem um discurso fácil também aí da, de uma parte da esquerda que, ah, a culpa é do povo, né? É o pobre de direita. Não temos que cair nisso, eu acho que isso é irrelevante, né? O fato disso acontecer, o fato de essas, de haver, dentro da direita tudo bem, porque a burguesia tem lá seus interesses, suas contradições internas, mas o fato de que, no âmbito da classe trabalhadora, a gente não ter uma alternativa a esse Iman, né? Que é o Partido dos Trabalhadores, que vai fazendo esses outros, outros partidos orbitarem, de respeito à estratégia política, à linha política, né? Vou dar um exemplo só. Lá na, claro, uma outra realidade totalmente diferente, mas é um exemplo. Na Grécia, talvez a gente tenha um dos partidos comunistas mais fortes do continente europeu, né? E aí, todas as eleições, né? Sem fazer nenhum tipo de conciliação, nem com a extrema-direita, nem com a social-democracia, né? Ou com a nova social-democracia, o Sirisa, que todo mundo lembra que fez um governo lá, prometeu sair do acordo com a Troika, não saiu. E aí, eles consistentemente têm entre 5, 7, 8% dos votos em todas as eleições de nível nacional, né? Então, ou seja, é um país em que, no cenário eleitoral, a gente vê a representação de uma alternativa anticapitalista, né? Direta, assim, uma alternativa revolucionária eleitoral. Então, o desafio nosso é construir isso aqui no Brasil, né? Esse é o desafio. Outros países também têm, na Venezuela também, o Partido Comunista da Venezuela, sem fazer concessões nem ao governo Maduro, nem à direita golpista, também tem lá o seu deputado federal, que, inclusive, está sendo ameaçado de cassação do seu mandato, né? A justiça eleitoral está querendo caçar o mandato do camarada Oscar Figueira, então aproveitar para deixar a solidariedade para quem quiser acompanhar aí as mídias do PCV, vai ver que está dramática a situação das liberdades políticas lá na Venezuela por parte do próprio governo, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é, essa questão nós temos que entender pelo programa, sabe assim? Vamos entender qual que é o programa disso aqui, né? Quem que defende o quê? Por que que esses dois polos aglutiram tanta gente em volta e a gente ainda não tem um polo programático da classe trabalhadora que não está disposto a fazer concessões ao capital, né? Tá certo, tá certo. Aproveitando que eu falei de institucionalidade, agora há pouco, Congresso, uma das forças, Gabriel, que comanda o legislativo hoje e que tem grande responsabilidade, inclusive, pelo desastre em que nós estamos é a tal da bancada evangélica. E o presidente da República, o presidente Lula, tem feito de tudo para se reaproximar dessa turma, que conta aí com cerca de 120 membros lá na Câmara dos Deputados. A estratégia da vez, como quase sempre nesse dito presidencialismo de coalizão, o Gabriel, é a do Tomalá da Cá. O petista, através do secretário especial da Receita Federal, o Robinson Barreirinhas, suspendeu aquela mais do que generosa isenção fiscal para líderes religiosos, como pastores, aí que foi concedida em agosto de 2022, às vésperas da eleição presidencial pelo Jair Bolsonaro, que fez com que essa turma aí corresse para negociar com o governo. Houve uma reunião na última sexta-feira entre membros da bancada evangélica, da Receita e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e foi definida lá a criação de um grupo de trabalho junto ao Tribunal de Contas da União e a Advocacia-Geral da União para discutir esse tema. A gente sabe bem, Gabriel, que se a turma dos neopentecostais garantir aí os votos que o governo precisa no Congresso, rapidamente essa isenção será retomada. E eu queria que você analisasse essa relação que o governo Lula tem tentado construir ou reconstruir, porque o Lula já esteve muito próximo dessa gente em outros mandatos, com a bancada evangélica, a dita bancada da Bíblia. Se é assim que tem de ser mesmo e como é que você acha que os fiéis dessas igrejas observam essas benesses para lá de generosas oferecidas aos seus líderes, aos pastores, Gabriel? Eu acho que sempre que a gente está lidando com essa questão da religião, ela acaba por obscurecer para a gente, por dar uma misturada nas bolas do que a gente realmente está dizendo em torno desses blocos partidários, dessas bancadas e coisas do tipo. O que a gente precisa, como a gente precisa entender essa bancada evangélica? Primeiro, como a gente entende a população evangélica no Brasil, a chamada neopentecostais principalmente, que é disso que a gente está falando quando está falando de população evangélica, não são os batistas, os anabatistas que a gente está falando, é uma população muito específica neopentecostal que é composta em grande medida pela classe trabalhadora. Isso é uma coisa que tem que estar bem afirmada, que, como eu estava falando antes, uma parte da esquerda gosta de falar esse é o pobre de direita, que eu acho que é uma posição absolutamente nefasta isso no cenário político, falar dessa forma, se referir esses trabalhadores dessa forma, porque, para todos os efeitos, a religião é um assunto de foro privado, a religião é um assunto de foro privado, então, no qual tem que ter toda a liberdade de culto, inclusive, foram os comunistas no Brasil, foi o PCB lá atrás, em 1946, na Constituinte, que proporcionou isso pela primeira vez, fez essa proposta pela primeira vez, foi até o Jorge Amado que apresentou, tem que ter liberdade religiosa. O que é o papel da esquerda em relação a esses mercadores da fé, para usar um termo que o povo gosta, são essas lideranças neopentecostais que não passam de empresários, é fazer essa diferenciação. Então, na minha avaliação, eu acho que quando o governo Lula, ele busca, por meio de incentivos fiscais, vamos dizer assim, a paz igual aos ânimos dessa burguesia da fé, dessa burguesia neopentecostal, ele está simplesmente privilegiando que eles possam continuar colocando o próprio governo como refém. Basta ver como foi a relação dos próprios governos do PT antes do golpe, com Edir Macedo, com R.R. Soares, com Silas Malafaia, tinha um processo de composição com essas pessoas, e não é com os evangélicos, entre os evangélicos tem uma grande recepção do Partido dos Trabalhadores, porque vê como um partido de trabalhadores, o desafio é como que você, nesse processo, e esse é sempre um desafio da consciência, menos do que um desafio do acordo de gabinete, da costura de cúpula, mas como que você, perante a classe trabalhadora, se posiciona em relação a esses elementos? Deve falar, olha, evangélicos, católicos, rumbandistas, vocês são todos trabalhadores, certo? O teu representante, deputado, fulaninho, pastor, não sei quem, é que na verdade está ganhando dinheiro com tudo isso, é que é um mercador da fé, então quando o governo faz isso, é claro, o pastor fica uma maravilha, o deputado pastor fica uma maravilha, porque ele vai ter dinheiro para a igreja dele, em que não tem nenhuma contraparte ideológica, ele não tem nenhum compromisso com esse governo, efetivamente, tem o compromisso de botar o voto dele lá para apoiar a medida do governo na Câmara, mas quando ele volta na igreja evangélica dele para fazer campanha na época da eleição, ele vai apoiar aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes, por exemplo, então eu não acho que tem ganho nesse sentido, ganho no sentido de você não enfrentar ideologicamente, não colocar os pingos nos is, essa que é a verdade, sobre qual é o papel que essas mega empresas, que tem nome de igreja, porque são mega empresas, simplesmente com nome de igreja, tem na manutenção ideológica de uma perspectiva reacionária na classe trabalhadora, e isso não é brasileiro também não, isso é imitado do modelo norte-americano, para quem for estudar por trás o neopentecostalismo, percebe que isso aí é uma importação norte-americana, uma coisa assim, é quase uma franquia, quase McDonald's, e não pode, o governo, por medo de querer expor esses mercadores da fé perante seus próprios fiéis, porque essa é função do governo, essa é função de qualquer partido de esquerda, é virar para a camada trabalhadora evangélica e falar, olha, esses caras estão ignorando vocês, esses caras estão usando a fé de vocês que é legítima, cada um tem a sua, para poder fazer política burguesa, política para o capitalismo, política para as empresas deles, né, então, é um erro, é um erro, o governo Lula já pagou, o governo do PT, da cidade de 1 a 2, pagou o preço disso no golpe, vai pagar o preço disso lá na frente também, né, então, é mais uma dessas tentativas de conciliar o inconciliável, né, e que só enfraquece aquele que quer conciliar, né, porque a bancada evangélica não quer conciliar, ela quer negociar, né, ela faz a proposta e vai para cima, e leva a base eleitoral dela, né, não tem dúvida em relação a isso, né. E, ah, querem levar à frente evidentemente seus projetos de poder, é isso que está colocado diante do avanço dessas igrejas, ditas igrejas, né, o Pentecostais. Agora, o Gabriel, me dando um pouquinho de assunto, no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente passou por um momento de ausência, e a gente passa, na verdade, por um momento de ausência de lideranças políticas. as coisas, ela tem se dado muitas vezes pela ideia do, entre aspas, menos pior. Isso acontece, inclusive, em países imperialistas, né, como os Estados Unidos, nem Joe Biden, tampouco Donald Trump, em pau, a população por lá. Aqui no Brasil, escolhemos aí essa grande aliança de caráter neoliberal liderada pelo Lula diante do retrocesso e da ameaça que representaria a manutenção do Jair Bolsonaro no poder. A minha pergunta é simples, Gabriel, por que a classe trabalhadora não se vê representada nos espaços de poder, em especial no executivo? Por que somos dependentes dessa lógica do menos pior nesses últimos tempos cada vez mais? Eu acho que essa é a tendência natural, né? A tendência natural da nossa sociedade é a gente não conseguir perceber, a gente, eu digo, a classe trabalhadora não conseguir perceber para além do que está posto, não conseguir perceber alternativo, é aquele velha máxima da Margaret Thatcher, não existe alternativa, ela dizia, ao capitalismo. E é isso que está posto, as pessoas, elas não são burras nesse sentido, a população, ela olha para um, olha para o outro, vê que é muito parecido, tem bravata dos dois lados, mas que no fim, ao fim e ao cabo, no noves fora, fechando a conta, o saldo é praticamente o mesmo, muito pouco diferenciado. E no entanto, e esse é o desafio, eu acho, da esquerda revolucionária, desses campos alternativos da esquerda, que é conseguir construir uma alternativa que aponte não um problema só de governo, porque um problema de governo todo mundo sabe que tem, mas que aponte um problema de sistema, um problema do poder, o poder não é o governo, a gente tem que sempre lembrar disso, porque durante muito tempo, mesmo sendo mentira, quem se apresenta como antissistema é a extrema-direita, quem se apresenta como antissistema na Argentina é o Javier Milley, quem se apresentou aqui foi o Bolsonaro, é o Trump, Victor Orban na Hungria, esses são os antissistema. Então, em algum momento, também foi a própria esquerda que se perdeu, a esquerda social-democracia, mesmo o movimento comunista se perdeu muito no final do século XX, de falar, olha, vamos defender o sistema, carta de gente pelo Estado Democrático de Direito, coisas desse tipo, que para a população tanto faz, é no Estado Democrático de Direito que ele passa dificuldade, que ele está desempregado. Então, eu acho que o desafio da gente construir essas alternativas é o desafio que está posto, para a gente sair dessa lógica do mal menor, para a gente sair dessa lógica do vamos escolher aqui entre dois muito parecidos, só porque um é... Isso é uma necessidade que vem aparecendo nas massas. É uma necessidade... Eu estava vendo esse final de semana mesmo alguns vídeos de uma manifestação pró-Palestina nos Estados Unidos e como você mesmo mencionou, são pessoas que são da esquerda norte-americana com todas as suas contradições, está no centro do imperialismo global e tudo mais, mas que falando abertamente, olha, eu não vou votar mais no Joe Biden. Não vou votar no Joe Biden por quê? Porque eu apoio os palestinos e ele não, ele apoia o genocídio dos palestinos e claramente essa pessoa não vai votar no Donald Trump. Então, falta o quê? Falta uma alternativa. Ainda não está posta nos Estados Unidos essa alternativa. Os Estados Unidos e no mundo todo, na maioria dos países, não está posta. Tem que ser construída. Não tem outra saída se não construí-la. E construí-la com independência, para que ela não vire mais um satélite habitando em torno dos dois grandes polos que em todos os países estão sendo praticamente o mesmo. Está certo. Gabriel, eu sei que você está com o horário limitado. A gente vai falar agora a respeito de um tema, talvez, principal do nosso papo hoje. Porque na última semana você voltou ao Brasil após participar de um congresso comunista lá na Alemanha. Um evento realizado pela Organização Comunista, que é um órgão que reivindica a reconstrução do Partido Comunista Alemão. Nessa ocasião, havia representantes além do Brasil, do México, da Áustria, da Suécia, França, Ucrânia, Rússia e Portugal. Conta aqui para a gente, Gabriel, por favor, como é que se deram as discussões por lá, os temas que foram debatidos. Por favor, como é que foi, como é que se deu esse congresso comunista lá na Alemanha? Olha, depois a gente pode até conversar aí, de veicular alguns materiais. nós estamos preparando um material também nosso, como o PCBRR, para poder divulgar melhor esse congresso. Mas foi uma atividade muito interessante, que ela está baseada um pouco nisso tudo que a gente está falando, na verdade, que é o fato de que a gente vive um momento do capitalismo, que se a gente for analisar desde o final da União Soviética, do bloco socialista global, é um momento de contra-revolução. E nesse momento, muito poucos lugares a gente conseguiu construir alternativas revolucionárias para retomar esse movimento de independência da classe trabalhadora contra o capitalismo. Isso é assim no Brasil, é assim na Alemanha, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim na Argentina, e na maioria dos países. Poucos são os países, como eu estava comentando, da Grécia, que a gente tem, de fato, um partido comunista, revolucionário, com grande peso social, inserção nas massas trabalhadoras. Então, isso é um problema, faz 30 anos. E isso tem sonado um problema ainda maior, porque desde que começou a guerra na Ucrânia, toda essa dinâmica complexa da invasão russa, do apoio norte-americano à Ucrânia, do neonazismo, da direita russa, também apoiando o governo Putin, tudo isso demonstrou uma fragilidade ainda maior do que ela aparecia naturalmente no seio do movimento comunista. Então, também para quem entender o ouvinte que estiver acostumado com a história do movimento dos trabalhadores, vai lembrar que também foi o apoio à guerra que fizeram se separar lá atrás, no século XX, os comunistas, os social-democratas. E hoje a gente está vendo uma coisa muito parecida, viu Anderson? Aliás, para quem acompanhou o processo de cisão no ano passado do Partido Comunista Brasileiro, se dividiu em duas organizações que deu origem ao PCB Reconstrução Revolucionária, também foi esse o motivo. Qual que é a nossa posição perante a guerra? A gente vai defender que algum dos lados mande os seus filhos para ser bucha de canhão? Ou a gente vai defender que só a revolução em cada um desses países é que, de fato, pode derrubar a sua burguesia, tirar o país da guerra e fazer um país diferente para os trabalhadores? Então, nós fomos lá para a Alemanha para fazer essa discussão. Foi muito interessante o ponto de vista da discussão sobre o imperialismo, que é uma palavra que quase caiu da boca, da esquerda. Hoje está se recuperando um pouco, mas se a gente volta há 10, 15 anos atrás, pouco se falava em imperialismo. Parece que era um tabu, uma ideia que saiu de voga, mesmo a gente tendo as mesmas guerras, a mesma exportação de capitais, o mesmo colonialismo econômico, cultural. E nós fomos lá para fazer essa discussão. E aí, esses camaradas da Organização Comunista, uma organização jovem, também passou por um processo de buscar reconstruir o Partido Comunista. O Partido Comunista Alemão tem posições muito complicadas, é um dos que está apoiando a Rússia nos esforços de guerra, não está tendo uma posição independente nesse processo. E aí, os camaradas fizeram esse convite às nossas organizações e a várias outras que, infelizmente, nem todas puderam ir, por questões de agenda, de dinheiro e tudo mais. Mas nós fizemos essa discussão, uma discussão muito interessante. Primeiro porque, na Europa, eles acabam de reconstituir lá um órgão, um fórum, que se chama Ação Comunista Europeia, um fórum de partidos comunistas em todo o continente, que buscam reconstituir essa perspectiva revolucionária em nível europeu. E aí, três partidos foram lá falar para a gente sobre isso. Como é que é reconstruir o movimento comunista nos seus países, mesmo com a pressão burguesa, como é muito diferente da gente na América Latina. O apoio, por exemplo, que o próprio governo alemão dá ao Estado de Israel na questão palestina, é uma coisa terrível, uma coisa bizarra, financiamento mesmo. Mesma coisa para a França, mesma coisa para a Áustria, vários países ali, que inclusive já tiveram um histórico de antissemitismo e parecem utilizar isso como desculpa para poder apoiar o colonialismo israelense. E também, fomos lá falar das nossas particularidades, fomos nós, fomos o Partido Comunista do México também, e até o Partido Comunista da Venezuela, que eu mencionava mais cedo, fez uma transmissão online. Também muito interessante, porque eu acho que, apesar das particularidades, ou seja, nós temos uma outra relação dentro do sistema imperialista global, não estamos no centro do problema, estamos em um lugar mais intermediário do problema, também temos essa mesma dificuldade, a tal da onda rosa, que o povo fala, estamos na segunda onda rosa de recuperação dos governos assim chamados progressistas, superou o capitalismo, aponta para a superação. Talvez o exemplo mais radical que nós tenhamos tido, que foi o do Hugo Chávez na Venezuela, desses dos anos 90 para cá, onde foi parar? Na mão do Maduro, onde é que foi parar a Venezuela? Hoje está negociando contratos de petróleo com os Estados Unidos. Então, nesse sentido, que foi muito interessante, foi um passo muito importante para a gente conseguir consolidar um debate dentro dos revolucionários. Em maio, aqui no Brasil, já vou dar um spoiler, aqui uma informação em primeira mão para a faixa livre, que nós vamos ter, vamos buscar construir, estamos construindo, já temos alguns confirmados, um evento parecido, uma reunião parecida aqui no Brasil também. Vai ter o Congresso, o nosso 17º Congresso Extraordinário, do PCBRR, e nós vamos tentar fazer uma reunião junto a esse nosso Congresso para poder aglutinar o movimento comunista aqui na América Latina. Então, também a gente espera que isso possa trazer algum novo impacto, um novo impulso para a construção dessas alternativas ao capitalismo no mundo. É o que a gente espera, acima de tudo, que o movimento comunista consiga avançar diante dessas barreiras tão impostas pelo grande capital, pelo capitalismo selvagem que se coloca no mundo. A gente precisa avançar no diálogo com esses ideais. Eu ia até te questionar a respeito disso, mas eu sei que você está com o horário absolutamente limitado, Gabriel. Preciso encerrar aqui o nosso papo já agradecendo a tua presença aqui com a gente. Obrigado pela tua participação e te desejando aí uma ótima semana de trabalho. Tá bom, Gabriel? Obrigado aí pelo papo hoje mais uma vez. Obrigado, Anderson. Obrigado a quem assistiu, ouviu a gente, seja ao vivo, seja depois. E estamos sempre à disposição, é sempre um prazer voltar aqui no Faixa Livre e a gente segue a conversa, segue no papo. Obrigado, gente, e até. Um abraço, Gabriel. Até a próxima. Conversamos aqui com o Gabriel Lazari. Gabriel Lazari, que é bancário e militante do Partido Comunista Brasileiro, Reconstrução Revolucionária, o PCBRR, fazendo diálogo a respeito do cenário da política nacional, falando também sobre esse congresso rapidamente do qual ele participou lá na Alemanha cerca de dez dias atrás e esteve lá na Alemanha, voltou na semana passada ao Brasil e falou um pouco sobre o que foram essas discussões por lá. Enfim, o Partido Comunista Alemão para tentar se reconstruir. Importante papo. Acima de tudo para a gente dialogar com os ideais comunistas. A gente vemos ontem aí, passamos o centenário do passamento de Lenin. A gente, eu nem cheguei a citar isso, Lenin, líder da Revolução Russa, um grande revolucionário, que no dia de ontem, foi lembrado, dia 21 de janeiro, foi lembrado o centenário da morte de Lenin. Então, fica aí, a lembrança fica, o toque aí para vocês, para não deixar passar em branco essa data importante. Gente, antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado, eu faço aquela propaganda. Vocês sabem bem que o nosso Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar há 29 anos. E por isso, eu acho que é fundamental o apoio de vocês, interespectadores. Eu sempre digo aqui, compartilhem as nossas transmissões, curtam as nossas redes sociais, nos sigam no Facebook, Twitter e Instagram, e também façam apoio financeiro ao nosso Faixa Livre. Esse que é um projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o nosso programa. Você pode, primeiro, se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Todo mês a gente sorteia livros aqui no nosso programa, inclusive. Então, basta que você clique lá na teclinha. Seja membro na página inicial do nosso canal e escolher lá uma das categorias para ser membro aqui. A gente tem poucos membros, inclusive, aqui no nosso canal. Eu faço esse apelo para que vocês se tornem membro. Se vocês que não conseguem contribuir de alguma forma, torne-se membros aqui no nosso canal. Você tem três modalidades ali de valores diferentes de contribuição. Então, fica a dica aí para que vocês se tornem membros aqui e apoiem o nosso Faixa Livre. Agora, você também pode nos apoiar através das ferramentas Super Chat ou Super Sticker. Você tem aqui durante os comentários do programa ao vivo. Você clica ali em Super Chat, Super Sticker ali no chat, escolhe um valor e manda para a nossa equipe de produção. Agora, você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite também, pode nos ajudar através do botão Valeu Demais. Fica ali do ladinho do botão Compartilhar logo abaixo da tela de transmissão. Enfim, você clica ali no Valeu, seleciona um valor aí a sua escolha e manda como contribuição pontual aqui para o nosso Faixa Livre. Além disso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí no topo da tela e também está aqui embaixo que é ouvinte arroba programafechalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafechalivre.com.br Sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo o jornalismo de maneira independente comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela. Primeiro eu preciso da imagem dele que eu não tenho a imagem aí aqui liberada para a gente fazer a conversa. Agora sim, eu vou saudar o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Tiago Barbosa. Tiago Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado mais uma vez para o convite. É sempre um prazer a gente poder estar contribuindo com discussões tão relevantes para toda a sociedade brasileira. Bom dia a todos e todos. Prazer é nosso, Tiago, te receber novamente aqui no Faixa Livre, você que sempre atende aos nossos pedidos. Muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente. E eu queria conversar contigo, Tiago, hoje sobre alguns temas aí que se impuseram nos últimos dias. Primeiro, Tiago, essa discussão que se abriu em relação ao fato de que o reajuste do salário mínimo que nós tivemos aí no início desse ano fez com que aquela alteração na tabela do imposto de renda de isenção, aquela alteração que foi promovida pelo governo do presidente Lula no ano passado, de alguma forma perder esse sentido. Com o aumento de 10,16% no mínimo em 2024, a renda das pessoas que ganham dois salários mínimos passou de R$ 2.640 para R$ 2.824. No entanto, a tabela de isenção não foi corrigida. Ela segue em R$ 2.640, o que eram dois salários mínimos do ano passado. Ou seja, cria-se aí um problema importante para um governo que prometia isentar de imposto de renda quem recebesse até dois salários mínimos. Eu queria começar o nosso papo a partir daí. Como é que vocês do Sindifisco veem essa questão? Será que o governo não imaginou que poderia ser criado um problema a partir dessa desvinculação, na verdade, da tabela do imposto de renda do salário mínimo? Fala um pouquinho para a gente, por favor, a respeito desse problema que é que foi se criando, Tiago. Anderson, a gente teve um período muito longo no Brasil sem nenhum tipo de correção da tabela do imposto de renda. A gente tem acumulado desde 96 até 2022 coisa da ordem de 150% de defasagem da correção da tabela do imposto de renda. Sendo que dentro desse período a gente teve um período mais crítico ainda que foi de 2016 até o ano passado em que a gente teve 0% de correção e a gente nesse período inclusive teve inflação com dois dígitos. Então, o que acaba acontecendo, Anderson, é que quem ganha menos conforme vai tendo a sua renda atualizada pela inflação ou pelo reajuste do salário mínimo, a pessoa que estava numa renda abaixo da faixa de isenção ou estava numa faixa de tributação mais baixa passa a estar numa faixa de tributação mais alta. O ideal do imposto de renda é que ele atinja as maiores rendas, que a observância da capacidade contributiva seja o central da tributação da renda, que quem tem mais paga mais, quem tem menos é isento ou não paga. O que acaba acontecendo é que quando a gente não corrige a tabela do imposto de renda, a gente vai diminuindo essa progressividade do modelo. No ano passado houve uma medida emergencial do governo de corrigir a faixa de isenção. Só que o que acontece? A partir do momento que você corrige só a faixa de isenção, é como se estivesse aumentando um pouquinho a tributação da última faixa, que já é muito baixa no Brasil, se a gente for pensar na última faixa com R$ 4.600, uma faixa muito baixa. É como se as pessoas das últimas faixas estivessem financiando de alguma maneira a correção da primeira faixa de isenção ali. Agora, isso é complicado, porque a grande questão do imposto de renda é a tabela progressiva, sim, mas são as rendas também que vão compor essa tabela progressiva. Então, a gente precisa ter com que outras rendas que não compõem a tabela progressiva hoje, como por exemplo, a renda passiva, o trabalho é tributado de uma maneira mais intensa do que o capital no Brasil. Normalmente, é tributado capital a 15% na fonte, quando é, e o trabalho em tese ele integra a tabela progressiva. Lucros e dividendos, então, tem um regime de tributação ainda mais favorecido, porque eles são isentos. Então, o que a gente precisa fazer é ter mais faixas com alíquotas mais altas nas últimas faixas, mas um intervalo maior entre as faixas para que isso consiga conferir progressividade ao modelo. O que a gente tem hoje é uma tabela que está sendo achatada. Isso não é o ideal para que a gente tenha um regime mais para o progressivo de tributação. É, progressivo e justo, acima de tudo, como a gente precisa aqui no nosso país. O Tiago cobra menos e quem ganha menos? Essa é a grande questão, ao contrário do que está colocado nos dias de hoje. Você muito bem colocou, muito bem trouxe aqui para a gente uma defasagem de 150% aí na casa, os 150% da tabela do imposto de renda. Algo que não vem sendo corrigido pelos diferentes governos aqui. Isso já há bastante tempo. É um tema, inclusive, que a gente já olha muito aqui no Faixa Livre, esse problema que há na correção da tabela do imposto de renda. Agora, Tiago, em relação a essa questão da tabela, a correção da isenção do imposto de renda para a pessoa física. Tiago, não dá para condicionar essa correção da tabela ao valor do salário mínimo para que essa correção se dê de maneira automática? Por exemplo, a tabela de isenção é a partir de dois salários mínimos. Se o salário for 1.400, 1.800 ou 2.000, a tabela automaticamente já se altera. Isso é possível? Olha, possível é, Anderson. agora eu tenho dúvida se isso seria de fato uma medida razoável. Normalmente, a gente indexar valores ao salário mínimo de um modo geral não tende a ser uma política muito boa porque isso faz com que muitas vezes isso funciona como âncora para o próprio salário mínimo. Então, a gente tem uma política de valorização do salário mínimo é importante. Fazendo uma analogia com uma situação que a gente tinha há um tempo atrás na Previdência, que a gente tinha a Previdência por salários, se contribuía por salários mínimos. Então, o que acabava acontecendo é que o salário mínimo estava sempre muito baixo e as referências de remuneração sendo do salário mínimo fazia com que muitas vezes dentro da classe trabalhadora a diferenciação salarial se desse em função da quantidade de salários mínimos que a pessoa ganha. Então, de um modo geral, isso não é uma política tão recomendável. Porém, é sintomático quando quem ganha um salário mínimo e meio, dois salários mínimos passa a estar na faixa de tributação. Então, acho que são duas questões diferentes. Acho que o ideal é que não seja atrelado ao salário mínimo, porém, que a gente olhe para a tabela de tributação do imposto de renda e a gente perceba que quem ganha menos está na faixa de isenção. Pode não existir, a gente pode não ter a vinculação direta, mas realmente quando a gente olha para a tabela e vê que uma pessoa ganha um salário mínimo e meio ou uma pessoa que ganha um salário mínimo já está na faixa de tributação porque existe alguma coisa muito errada no modelo. E o que acabou acontecendo, ano passado e outros anos há bastante tempo a gente vem batendo nessa tecla. Pô, a tabela está tão defasada mas tão defasada que a partir de algum momento ano passado estava em 1900 a faixa de isenção já era um salário mínimo e meio. A partir de algum momento quem ganha um salário mínimo muito próximo disso já vai estar na faixa de tributação. Só que isso é um sintoma mas isso não descreve todas as distorções do modelo porque o que aconteceu na prática do ano passado para esse ano se corrigiu só a faixa de isenção isso é uma coisa insuficiente a tabela precisa ser corrigida como um todo porque na verdade o que vai acontecer o que está acontecendo é o seguinte é que a última faixa ela está se aproximando de fato de poucos de dois ou três salários mínimos a última faixa e a gente sabe que a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual a gente tem muita riqueza muita gente rica e que não paga a conta da cidadania tributação é o preço da cidadania então a gente precisa que quem tem capacidade quem tem capacidade contributiva na sociedade brasileira de fato contribua e esse modelo não é o que a gente está vendo então se por um lado não é a melhor técnica a melhor eu não recomendar para atrelar ao salário mínimo por outro lado é extremamente sintomático que a gente olha para a tabela e veja que quem ganha muito pouco já está entrando na faixa de tributação esse é o grande detalhe que está colocado como você muito bem diz essa desigualdade histórica que há no nosso país provoca esse tipo de situação absolutamente nefasta com a população que ganha muito pouco sendo altamente tributada aqui no país como a gente tem observado a partir desse exemplo que a gente deu do imposto de renda agora o Thiago eu queria repercutir já mudando um pouquinho de assunto uma outra questão relacionada à receita federal porque o secretário especial da receita o Robinson Barreirinhas ele suspendeu na última semana aquela isenção fiscal para líderes religiosos entre eles pastores que foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro as vésperas da eleição presidencial em 2022 para tentar angariar votos essa iniciativa fez com que a bancada evangélica fosse tentar uma negociação com o governo do presidente Lula até porque há um componente político nessa discussão o governo quer conquistar o apoio dessa bancada da Bíblia lá no legislativo para as matérias do seu interesse já houve inclusive na última semana na última sexta uma reunião entre membros da bancada evangélica da Receita Federal e o ministro da Fazenda o Fernando Haddad inclusive ficou definida na ocasião a criação de um grupo de trabalho junto ao Tribunal de Contas da União o TCU e a Advocacia Geral da União a AGU para discutir esse tema Thiago eu gostaria que você falasse sobre como essa isenção tributária aos líderes religiosos ela se dá quanto a União deixa de arrecadar com isso e se o Sindifisco vê a manutenção dessa benesse como algo importante para o país olha Anderson o impacto exato na arrecadação ele precisa assim é um cálculo difícil né porque muitas vezes assim quando você concede uma isenção isso é meio que modula né a ação do contribuinte passa a declarar então isso é uma coisa um pouco mais complicada agora a gente entende que esse tipo de isenção de um modo geral não é salutar para a sociedade eu acho que revogar essa isenção foi uma medida positiva do governo porque o que a gente precisa ter também né assim a progressividade ela inclui também uma outra palavra né que compõe o o o o o ambiente um pouco mais justo que é a isonomia né então a gente precisa ter dentro do a isonomia significa tratar de maneira igual ou parecida é cidadãos que estejam em situações iguais ou parecidas né então a gente por exemplo a gente o que a gente tem é hoje assim muita é a tributação na verdade ela acontece de maneira setorizada né ela é setorial né os fatos econômicos eles acontecem nos setores econômicos então a gente tem por exemplo no Brasil uma uma economia muito baseada na exportação de commodities então a gente tem que ter um modelo de tributação que se adeque a isso né então a gente então o que a gente precisa ter é que trabalhadoras e que pessoas que estejam em situação parecida tenham uma tributação parecida o que acaba acontecendo e como a tributação é setorial muitos setores fazem pressão política no congresso ou em relação ao governo para que esse setor seja favorecido agora o que acaba acontecendo muitas vezes o poder econômico muitas vezes é desfruta de alguma influência política acaba tendo um benefício fiscal isso não é interessante né isso não é interessante de maneira nenhuma isso não só para a situação das pessoas físicas né mas para a questão como eu falei agora há pouco a questão por exemplo da tributação da renda o que é renda passiva o que é renda do trabalho né então a gente se a gente tem o que é a tributação da pessoa jurídica né e da pessoa física se a gente tem por exemplo uma tabela que não é corrigida uma tabela muito mais draconiana do que a tributação da PJ o que a gente tem é a pejotização né seja uma pejotização precarizada de quem tem rendas mais baixas seja aquela pejotização elitizada de quem tem muita disponibilidade financeira e não e não traz a sua renda para a tributação então nesse sentido Anderson é muito importante que o para que se tenha inclusive o sentimento de justiça na sociedade né para que a gente veja que os setores econômicos quem tem capacidade contributiva quem quem alférico ainda esteja pagando também a tributação então nesse sentido o que acontece se a gente começa a ter atividades econômicas né um favorecimento tributário você está estimulando determinada atividade econômica então e nesse sentido eu acho que o que o Estado precisa é garantir a isonomia entre os cidadãos e o Estado ele precisa é oferecer igualdade né em relação a ao que ele exige né da sociedade o que exige o pagamento então tem que exigir do cidadão uma contribuição que né é igual né para uma mesma renda sem dúvida sem dúvida alguma é isso que está colocado é preciso garantir essa essa questão que você traz aqui pra gente agora o Thiago eu queria falar a respeito do seguinte uma outra uma outra questão um outro assunto deve ser alvo de debates aí entre o governo e evangélicos esse ano porque a proposta lá de emenda à constituição de autoria do deputado Marcelo Crivella que prevê a isenção de impostos de templos religiosos para aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio à geração de renda e à prestação de serviços e também de partidos políticos esse texto já foi aprovado na comissão de constituição e justiça da câmara eu vejo algumas pessoas inclusive dizerem o Thiago que muitas dessas igrejas querem deixar de pagar impostos para investir esses recursos em campanhas políticas como verdadeiros partidos o Brasil não tem sido generoso demais achar justamente com essas instituições que se utilizam desse tipo de BNES para levar à frente projetos de poder sim o Brasil tem sido bem benevolente com setores econômicos e que conseguem exercer algum tipo de pressão política como eu falei de modo geral a gente tendo uma tributação que é por natureza setorizada a gente quando coloca um setor econômico um setor da sociedade que tem capacidade de intervenção política esse setor ele começa a defender uma tributação favorecida para o próprio setor a gente começa a ter um modelo distorcido um modelo injusto e o Brasil tem se notabilizado por isso se a gente olhar por exemplo a tributação os valores nominais o que está o valor das alíquotas aplicadas na tributação do Brasil ou dos países do OCDE a gente olha que os valores gerais os valores totais são parecidos embora a gente tenha uma tributação muito mais baseada no consumo do que na renda uma tributação mais injusta mas o que a gente vê é que a gente olha o valor ali ele está parecido só que na verdade ele está escondendo uma série de benefícios fiscais que são dados a partir de uma norma infralegal que às vezes não está na lei mas no regulamento uma hipótese de incidência que é colocada a partir de uma medida provisória então o que a gente vê é muita pressão política dentro da legislação dentro da discussão tributária brasileira e normalmente ela está vinculada ao objetivo de se pagar menos tributo e o que a gente vê no Brasil em relação a determinadas instituições não é nada muito diferente disso são entidades que atuam na economia que tem grande poder de influência tem grande poder dentro do congresso nacional e que de alguma maneira depende do seu próprio interesse econômico agora o que o estado precisa fazer é ter como eu falei uma postura isonômica em relação aos diversos setores da sociedade é isso isonomia acho que acima de tudo a gente precisa tratar essa questão da isonomia em relação aos diferentes setores da sociedade enfim a gente não tem observado isso ao longo das últimas décadas aqui no nosso país eu tenho até um comentário aqui de um espectador nosso deixa eu ver se eu consigo recuperar ele aqui foi se eu não me engano o Alexandre ele disse aqui até 1995 o Brasil cobrava uma alíquota de 35% sobre os grandes grandes salários e tinha uma base de isenção maior Fernando Henrique Cardoso revogou e o lulopedismo manteve revogado por cinco mandatos ele fala aqui sobre a questão do imposto sobre a renda no nosso país que a gente discutiu na nossa na nossa primeira pergunta aqui do nosso programa essa dificuldade ou essa necessidade acima de tudo que há se tributar as grandes rendas no nosso país que existia lá durante muito tempo no nosso país até 1995 algo que foi derrubado pelo governo Fernando Henrique ou Tiago você acha que esse modelo que estava colocado antes de 1995 de tributação na faixa dos 35% de valores mais altos enfim de rendas mais altas isso é o ideal? Olha isso precisa ser ser estudado mas com certeza parece melhor do que o modelo que a gente tem hoje Anderson foi muito bom esse comentário do Alexandre sabe por quê? porque ele tocou num período muito interessante da história da tributação no Brasil que foi essa segunda metade da década de 90 o que a gente tem de pior da legislação tributária mais regressivo mais injusto veio nesse pedacinho da história do Brasil a gente a questão da amortização do ágio que é uma coisa que deu muito quando uma empresa compra outra e pode utilizar uma parte desse valor como despesa isso é uma coisa que favorece também empresas grandes que comprem as pequenas a questão da isenção dos lucros e dividendos distribuídos também a legislação de 97 salvo engano esse período que foi muito vinculado às privatizações do governo Fernando Henrique normalmente as medidas de privatização elas vieram acompanhadas de medidas terríveis do ponto de vista tributário e muito regressivas o que acabou acontecendo é que nos governos seguintes do presidente Lula e depois da Dilma do Rousseff muitas dessas medidas que foram adotadas lá no final da década de 90 não foram mexidas e de fato muita coisa do que teve de muito ruim de deletério para o nosso sistema tributário não foi mexido de fato nos primeiros nos mandatos do presidente Lula e nos mandatos da presidenta Dilma Rousseff só que o que que acontece a gente viveu só que a gente viveu no governo Bolsonaro um período que as mudanças foram tão terríveis mas tão draconianas tão no sentido destruir qualquer tipo de possibilidade de existência de um estado minimamente provedor de igualdade social que agora sim em algumas medidas não aquelas lá do Fernando Henrique do final da década de 90 mas algumas medidas do do governo Bolsonaro sim algumas foram foram medidas foram mexidas né e o governo tá atuando como por exemplo a questão do voto de qualidade no CARF o governo foi muito foi atuante nisso mas isso é uma coisa o Anderson que aí não se trata nem de você de ser de esquerda de direita é uma questão civilizatória né eu acho que nem o próprio capitalismo consegue sobreviver com um modelo em que é simplesmente um grupo muito específico né de pessoas com interesse econômico e capacidade econômica que consegue dominar completamente o cenário da tributação no Brasil é desculpa até te interromper tem um comentário aqui do Ipatia que trata justamente disso que você diz aqui ó taxar lucros e dividendos é uma recomendação do próprio FMI hoje né o Fundo Monetário Internacional não taxar lucros e dividendos é que é uma é uma coisa uma peculiaridade na verdade da tributação no Brasil fala-se né que é Brasil e Estônia que são os dois únicos países né que tem esse tipo de isenção isso é uma coisa esdrúxula isso é uma coisa realmente esdrúxula e o agora agora é isso né o os primeiros governos do presidente Lula de fato não mexeram no no que teve de muito ruim do governo Fernando Henrique mas alguns avanços houve né nesse nesse período o governo tentou é é em relação a questão do pra ser justo também né assim em relação a questão do juros sobre capital próprio que é um que é um benefício fiscal o governo tentou é é é é é mexer nisso agora o que acaba acontecendo é que sempre que a gente fala de tributação né a gente tem muito interesse econômico isso desperta é setores que são muito organizados né e que tem muita influência dentro do congresso da política é isso o Tiago pra gente fechar aqui o nosso papo eu queria tratar com você desse movimento grevista dos auditores fiscais aí que vai ganhando adesões a cada dia que passa a partir de hoje até a próxima sexta-feira a categoria vai deixar de realizar o chamado desembarasso de cargas as localidades afetadas são o aeroporto de Viracopos no porto de Santos o aeroporto de Guarulhos a alfândega de São Paulo abrangendo os portos secos do estado de São Paulo a alfândega de Salvador a partir do dia 23 as alfândegas e inspetorias nos estados de Alagoas Paraíba Pernambuco e Rio Grande do Norte a alfândega de Porto Alegre a delegacia de Santarém e na inspetoria de Paracaima ou Paracaima na verdade durante o período o Tiago haverá aí nos locais somente a liberação das cargas perecíveis vivas perigosas medicamentos e alimentos Tiago é mais uma ação dos auditores fiscais aí reivindicando a valorização da categoria e eu queria que você falasse rapidamente aqui pra gente um pouco sobre o movimento que vai ser realizado essa semana sobre os rumos dessa greve da categoria por favor e também nos explicasse o que seria esse desembarasso das cargas de cargas por favor opa é confeitamente Anderson na verdade os auditores fiscais da Residência Federal do Brasil se encontram em mobilização já há bastante tempo cerca de praticamente dois anos né com vistas ao cumprimento do acordo salarial de 2016 então a gente tem uma demanda em relação ao cumprimento de um acordo que foi firmado e não foi não está sendo observado e não foi né por nenhum governo de lá pra cá o desembarasso aduaneiro Anderson é quando sempre que existe a entrada da mercadoria no território nacional ela precisa ter uma análise do Estado seja de órgãos intervenientes como a Anvisa ANS e da Residência Federal pra que a a Residência Federal é um órgão que tem precedência sobre os demais na zona primária que é onde entra essa por onde entra essa mercadoria então isso é absolutamente é fundamental né pro controle do das fronteiras da proteção da economia nacional então é uma atividade muito importante e faz parte de todos os Estados né do mundo Estados que tem algum tipo de proteção da sua sociedade precisa ter de fato um controle eficaz das suas fronteiras o que a gente bem o que a gente acabou vendo também nos últimos anos é um um abandono né dos órgãos de controle justamente daqueles órgãos que conseguem fazer algum tipo de controle em relação ao poder econômico ou órgãos de controle ambiental órgãos que que defendam a sociedade a partir né de determinado tipo de controle exercido pelo 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 Estado a gente viu né como foi o Ibama né como o Ibama foi sucateado e como que isso trouxe é é consequências muito negativas para a sociedade brasileira a gente viu a crise né humanitária dos Yanomamis e isso é uma coisa também Anderson que tem muito a ver com o trabalho da Receita Federal porque a Receita Federal ela controla também por exemplo o ouro ativo financeiro e esse ouro entra esse ouro sai do Brasil é exportado então a gente precisa ter esse controle da do ano a gente precisa ter esse controle do a gente que eu digo é a sociedade brasileira né através dos seus órgãos competentes e o que a gente bem o que a gente assistiu ao longo desses últimos anos é um um abandono e um uma uma precarização né desse serviço que é um serviço essencial e que é um serviço prestado para a sociedade né que repercute de diversas formas né então a gente precisa né em relação a doana ter um controle efetivo só que a gente precisa ter investimento e que o o estado valorize né os seus servidores e cumpra também os acordos que foram firmados para que a sociedade possa ter de fato né os serviços que são essenciais né para a igualdade econômica para o bem-estar da população para que esses serviços não sejam interrompidos prejudicados né de qualquer maneira sem dúvida acima de tudo Thiago eu tenho dito aqui programa após programa o servidor público tem que ser valorizado de maneira geral o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos aqui no país é que determinadas categorias ali tem as suas demandas atendidas pelos diferentes governos a gente vai tratar inclusive disso com maior profundidade daqui a pouco com o pessoal do Fonacate a gente vai conversar com o presidente do Fonacate Rudine Marques a respeito dessa necessidade de valorização do servidor público aqui no nosso país não está previsto no orçamento federal reajuste qualquer recomposição salarial para esse ano de 2024 e a gente vai aprofundar esse tema aqui no nosso programa é muito importante a gente defender o servidor público aqui no nosso país porque acima de tudo a gente está falando do atendimento às demandas da sociedade né muita gente fala privilégios não há privilégios o que há acima de tudo é o atendimento é o oferecimento de serviços para a população brasileira mais pobre que depende muitas vezes do servidor público do serviço público para ter seus direitos atendidos para ter determinados serviços oferecidos enfim é muito importante essa valorização e a gente precisa aqui exaltar acima de tudo o funcionalismo no nosso país Tiago eu quero agradecer muito a tua presença mais uma vez quero me solidarizar aí a demanda de vocês autores fiscais nessa cobrança que há já há anos que a gente fala a respeito desse atendimento às demandas dos autores fiscais da Receita e a gente continua aqui com os microfones abertos para vocês fazerem aí essas reivindicações e a gente manter esse diálogo com vocês do Sindicato Fisco Nacional tá bom Tiago? Anderson eu te agradeço mais uma vez eu estou à disposição total para poder contribuir ajudar no debate sempre que precisar na agência do Sindicato Fisco tá disponível obrigado obrigado pelo papo deixo para você um abraço até a próxima abraço Anderson começamos aqui com Tiago Barbosa Tiago Barbosa que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Sindicato Fisco Nacional falando aí sobre uma série de temas falamos aí sobre essa isenção fiscal para pastores e igrejas evangélicas e igrejas aqui no nosso país acima de tudo falamos também sobre essa questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos que vai deixar de existir por conta do reajuste do mínimo realizado esse ano enfim também sobre o movimento dos Auditores Fiscais da Receita e o importante papo que a gente bateu aqui com o Tiago Barbosa Bom gente talvez a gente fale agora do tema dos temas principais do mundo nesse momento que são essas tensões que vão se ampliando ao longo dos últimos tempos em diversos países e para isso eu já tenho aqui do outro lado da tela para conversar com a gente o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERJ o professor Williams Gonçalves professor Williams bom dia bom dia Anderson bom dia a todo o público do programa Faixa Livre é mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no nosso programa professor Williams muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite para a gente falar a respeito de questões importantes que estão colocadas aí no mundo cada vez mais em ebulição né professor Williams eu queria começar esse nosso papo de hoje pelo anúncio que foi feito na última semana por membros da OTAN que é a organização do tratado do Atlântico Norte de que o grupo vai iniciar o maior exercício militar desde a Guerra Fria serão mobilizados aí 90 mil soldados dos países do bloco e da Suécia em mais de mil e mais de 1.200 veículos de combate entre navios caças helicópteros drones e tanques de guerra os testes serão iniciados já nos próximos dias e irão até o mês de maio Williams o chefe do comitê militar da OTAN o almirante Rob Bauer afirmou na última quinta-feira que a população civil deve se preparar para o fato de que uma guerra poderá eclodir com a Rússia nos próximos 20 anos e os países precisam estar preparados abre aspas precisamos criar um sistema que nos permita formar mais pessoas no caso de guerra independentemente disso acontecer ou não fecha aspas disse lá o militar professor Williams esse anúncio dos exercícios militares da OTAN acendem um sinal de alerta um cenário de tensionamento amplo que há no planeta como é que você vê Williams esse anúncio da OTAN o que ele pode representar nesse tabuleiro geopolítico cada vez mais intrincado bom Anderson nós temos diferentes explicações a depender do do ângulo da aproximação que nós fazemos ao tema não é bom em primeiro lugar trata-se de uma provocar uma mega provocação a Rússia e essa provocação ela vem sendo justificada na Europa especialmente na Alemanha com o argumento de que a Rússia pretende não apenas anexar a Ucrânia mas invadir a Europa Ocidental portanto nós vemos a elite política militarista europeia ocidental e particularmente alemã a mobilizar o velho velhíssimo preconceito que há na Europa ocidental contra os russos agora se nós abrirmos o nosso foco ampliarmos a nossa visão nós vamos ver que isso isso se integra num processo mais mais amplo de mudança no no eixo de poder do sistema internacional todos nós sabemos que Rússia e China estão ligados por uma aliança que eles denominam de sem limites e a Rússia vamos dizer é o o ponto mais vulnerável dessa aliança uma vez que os chineses se movem com grande velocidade com grande energia com muita habilidade no plano econômico mas são descratíssimos no plano político e militar portanto a Rússia é o lado mais vulnerável é o lado mais sensível mas devo lembrar também que as recentes eleições em Taiwan que elevou a presidência a facção anti-Pequim abriu agora uma nova uma nova frente que evidentemente os Estados Unidos vão vão explorar então nós temos um nós temos aí um amplo movimento que tem a Rússia e a China como como centro como centro de gravidade mas que vai mais longe abarca o BRICS China e Rússia são duas forças nucleares de uma aliança mais mais ampla que se ampliou agora em 2024 que é o BRICS e o BRICS vamos dizer está está presente em todas as partes do mundo especialmente no Oriente Médio com ênfase no Oriente Médio que tem uma importância sempre teve ao longo da história mas que continua tendo uma importância estratégica e energética muito muito grande então vamos vemos que o quadro é muito complexo e há uma essa complexidade ela é maior em virtude da situação dos Estados Unidos a situação dos Estados Unidos é muito é muito grave alguns pensadores alguns intelectuais norte-americanos não não descartam a possibilidade de uma guerra civil não descartam a possibilidade de uma secessão de Estados isso é uma coisa que pode pode parecer pode parecer a primeira vista a nós uma coisa despropositada mas é uma coisa que os americanos levam cada vez mais em consideração porque pelo que nós estamos assistindo nesse processo inicial que vai culminar na eleição na eleição as presidenciais no final do ano o provável muito provável candidato do partido republicano será o Donald Trump e ele como candidato do partido republicano ele terá uma possibilidade muito elevada uma probabilidade muito elevada de se tornar o presidente os democratas ao que tudo indica se nada se nada de novo acontecer vão representar o Biden até porque eles não tem nenhum nenhum candidato carismático uma liderança que possa se opor ao Trump e o que os americanos levam em conta é o seguinte dificilmente o Biden sobreviverá a um segundo mandato ele é muito ele é muito idoso ele já apresenta alguns sinais preocupantes de alienação quer dizer um segundo mandato seria seria demais para ele e até mais o governo dele é considerado um governo ruim ele não foi um 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 contraponto né ao Trump que garantisse né uma posição forte dos democratas não de jeito nenhum o o a candidatura do Trump ela ela se manteve em pé esse tempo todo vai crescer entre outras razões pelo pelo mau governo do do Biden agora isso isso para os para os estrategistas norte-americanos para a indústria armamentista para o establishment norte-americano isso é uma coisa desastrosa porque a concepção estratégica do do Biden não tem nada a ver com isso desculpem a estratégia do Trump não tem nada a ver com isso que está sendo feito a começar a começar por essa por esse ativismo dos Estados Unidos na OTAN o Biden praticamente ressuscitou a OTAN e agora está a promover essa essa grande operação que você iniciou aí o seu seu relato né o Trump é contra isso o Trump ao longo de todo esse tempo o Trump vem dizendo que o o Putin é um bom sujeito e que se dependesse dele Trump sentava sentava-se na mesa com o Putin e resolvia esse problema da da Ucrânia instantaneamente isso era o mais eu converso com o Putin resolvo resolvo isso está aparecendo está aparecendo até o Lula né o Inês quando fala que se fosse ele colocava lá os dois o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia numa mesa tomando uma cerveja e resolvia o problema né pois é exatamente não é então o o o o Trump né ele é indesejado pela indústria armamentista pelo complexo industrial militar para para o complexo industrial militar eh dos Estados Unidos né o Trump é um é um é nocivo né e na medida em que essa mudança de eixo cada vez se torna mais explícita e caminha né para um um desfecho né veja que o o tem tudo para os Estados Unidos é e e devemos ainda por para completar essa esse meu raciocínio eu disse que o o governo do Biden é é é um governo ruim que isso é um governo ruim porque não é não conseguiu né recuperar a economia dos Estados Unidos como ele ele pretendia determinados determinados problemas problema racial e o problema com os imigrantes é cada vez mais agudo né veja que o um um dos um dos assentos uma tônica do do discurso do do Trump que ele certamente vai explorar são os imigrantes né o o norte-americano desempregado e os imigrantes é lá tomando o o lugar o emprego dos norte-americanos portanto a a a a questão é é a seguinte a impressão que dá é que complexo industrial militar quer criar uma uma situação qualquer né que seja irreversível né e que limite o próprio o próprio Trump né que obrigue o Trump a a ter melhores relações com o complexo industrial industrial militar né tudo isso naturalmente análise são aqui elucubações né mas não me parecem muito distantes do do que a realidade nos nos apresenta é isso é o que parece que está colocado a partir do que a gente tem observado nos últimos tempos em relação a esse tensionamento global que existe especialmente fomentado pelos Estados Unidos professor o senhor falou da Rússia enfim que se coloca em oposição a esse a esse grupo que é a OTAN organização tratada Atlântico Norte a Rússia e a China como é que a Rússia ela vai se portar assistindo de camarote esses exercícios militares da OTAN o senhor acredita em algum tipo de reação em algum nível do Kremlin você acha que o Putin vai dobrar a aposta professor olha o Putin não pode impedir os exercícios militares e de modo o que o que ele vai o que ele vai fazer o primeiro lugar é assegurar as posições não não cede na Ucrânia e vai aumentar o o reforçar o dispositivo militar nuclear esse esse tipo de de pressão vai ser respondido dessa dessa maneira a OTAN tendo à frente os Estados Unidos fizeram uma uma aposta e perderam eles apostaram na na Ucrânia achando que a Ucrânia derrubaria o o Putin né dentro da Rússia que sugeria uma uma força política qualquer né dentro da Rússia que depusesse o Putin colocasse alguém lá mais maleável né alguém mais mais aceitável né um um tipo qualquer parecido com Yeltsin né porém isso não funcionou isso não funcionou porque pelo contrário né o o poder do Putin foi reforçado ele tem o apoio da maioria ele não 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 tem o apoio de todos mas é unânime isso não existe em lugar nenhum né mas é ele tem o apoio da maioria basta lembrar basta lembrar aquele episódio lá do da insurreição dos do exército privado lá dos né lá daquele 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 chefe de milícia serviço da Rússia que tentou né criar uma uma situação e e e não funcionou né e deu até azar porque logo depois o avião dele caiu sim é verdade professor eu vou acelerar aqui o nosso papo porque eu tenho alguns temas ainda importantes para a gente tratar eu queria falar agora mudar de continente eu queria falar aqui da América do Sul porque no Equador professor a situação ela continua para lá de difícil depois que o presidente Daniel Noboa decretou aquele estado de exceção diante do avanço da violência cerca de duas semanas atrás novos episódios graves ocorreram por lá na quarta-feira o promotor antimáfia César Soares que conduzia as investigações do ataque cometido por homens armados a um canal público de televisão foi assassinado na cidade de Guayaquil o Ministério Público do país disse que não vai se intimidar a partir desse fato e seguirá nas investigações para encontrar os culpados houve informação inclusive de que a situação nos presídios lá do Equador estava controlada após inúmeras rebeliões que tivemos lá no país no sábado a Argentina anunciou a deportação de Mariela Penhareta que é a mulher de Marcias Villamar um criminoso mais perigoso do Equador e também dos três filhos dela e dele professor estamos longe de um cenário de normalidade no Equador as tensões seguem fortes por lá e parece que o presidente eleito no fim do ano passado tenta fechar o regime o tal do Daniel Noboa como é que o senhor avalia esse quadro e até onde pode-se chegar lá nessa crise do Equador professor? é isso é uma é uma situação muito ruim uma situação péssima é um mal da qual padece toda a América Latina e não é óbvio que isso é o resultado das políticas das políticas neoliberais nessa política que resulta em concentração de renda de elevadíssima brutal concentração de renda e marginalização de uma parte significativa da população ah mas tráfico de drogas é ligado ao neoliberalismo sim sim porque como acabei de dizer é uma política de concentração de renda e de e de marginalização de uma boa parte da população pobre que vê que 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 encontra né aí nessas atividades ilícitas uma forma uma forma de de ganhar a vida ah então por isso não vai ser combatido evidentemente que tem que ser combatido mas acontece que combater única e exclusivamente pela via policial ou mesmo pela via militar isso não não vai mudar nada porque isso não vai mudar o trem de vida das pessoas o que precisa haver um novo um novo pacto social um novo um novo compromisso né com uma política de geração de emprego de geração de renda né e com ação policial evidentemente mas o esse processo ele tem que ser detido né aí na nas escolas nas escolas e na e no mundo do no mundo do trabalho né então esse porque veja o seguinte a produção a produção da droga a produção da cocaína e a a distribuição a exportação isso gera emprego gera emprego e renda a coca é proveniente de uma planta e essa planta é cultivada essa planta é cultivada ela é processada ela é refinada para se refinar são necessários produtos químicos é necessário conhecimento para fazer isso é uma indústria é uma indústria é uma indústria uma indústria que gera emprego e gera renda essa que é essa que é que é que é que é a questão entendendo portanto é uma coisa muito muito complicada para erradicar ou para reduzir ao mínimo acessível é necessário dar algo em troca se você quer acabar com o tráfico de droga você tem que oferecer algo em troca você não pode retirar a renda por mais ilícita que seja e não oferecer nada em troca então esse é um problema seríssimo e é um problema de natureza de política econômica social e que leva tempo leva tempo e todas as e todas as políticas de reforma social elas são sistematicamente sabotadas pelo pelas oligarquinhas e por todo o aparato midiático especialmente a serviço dessas oligarquinhas essa é a questão nós temos que nós temos que mudar é isso é uma indústria que está estabelecida uma indústria muito lucrativa a indústria das drogas no mundo como a gente tem visto isso é um problema muito grave aqui no nosso continente sul-americano enfim eu queria já avançando o professor na discussão aqui queria aproveitar que eu citei a Argentina ainda há pouco porque os trabalhadores lá no país estão na expectativa por essa greve geral foi convocada ainda no mês de dezembro pela confederação geral do trabalho a CGT para a próxima quarta-feira dia 24 após o presidente Javier Mele anunciar uma série de reformas econômicas e trabalhistas que destroem o estado mínimo de bem-estar social esse movimento tem provocado inclusive uma série de efeitos como as companhias aéreas aqui no Brasil cancelando voos para a Argentina no dia desse ato a situação por lá professor é gravíssima a inflação disparou ainda mais nos últimos dias porque a gente já tinha um cenário de hiperinflação que foi ampliado por conta das medidas adotadas pelo Javier Mele os preços dos alimentos são absolutamente absurdos o governo anunciou no fim da semana que vai cancelar mais de 27 mil benefícios sociais a fim de economizar algo em torno de 12 milhões de reais ou seja um negócio absolutamente sem sentido apenas para prejudicar a população professor o que é que nós podemos esperar dessa greve geral na Argentina desse movimento que está sendo construído só acredita que esse movimento possa iniciar um processo de desgaste acelerado do presidente que tomou posse no fim do ano passado pode ser essa digamos assim a pedra fundamental para a deposição precoce do Javier Mele os trabalhadores argentinos tem essa força? tem tem a palavra a palavra de ordem do movimento popular organizado é o impeachment quer dizer o que vai o que vai ser solicitado é o impeachment ninguém fala em fazer o que fizeram com o Fernando do Tela Rua por enquanto o que se fala é o impeachment porque o projeto dele é um projeto de destruição da sociedade essa é a questão é um projeto de destruição da sociedade e mais uma vez nós vemos os aí a mídia oficial argentina apoiar esse governo e a mídia empresarial brasileira apoiando isso apoiando na Argentina para quem não sabe os órgãos de imprensa tem dado conselhos para a população para fazer apenas uma refeição fazer uma boa refeição e passar o resto disso sem comer recomendando que as pessoas comem macarrão com salsicha quer dizer é uma é uma coisa sim parece parece piada né parece essas coisas assim aqueles exageros né parece ironia deboche sacasmo né parece sacasmo isso e não é é uma posição é uma posição séria e e a porque a a imprensa lá como cá né faz a mesma coisa que aqui se fez com o o o o bolsonaro né aqui se criticava o bolsonaro e dava o apoio ao guedes né o guedes era era o lado bom do do bolsonaro o bolsonaro o bolsonaro era o lado mal do bolsonaro lá é é o o humilhei né que é bom economicamente mas enfim é tem assim um espírito autoritário mas puxa vida né o que é isso diante dos benefícios econômicos que ele vem trazendo é esse o comportamento que é um comportamento absolutamente irresponsável agora na argentina não é coisa diferente do brasil porque há uma politização muito maior do 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 povo né a a classe as organizações eh do trabalho na argentina não foram pulverizadas como foram no brasil há uma resistência daí inclusive a capacidade de convocar uma greve geral e também porque isso está atingindo a classe média né essa é uma né essa é uma uma questão importante aqui aqui no brasil uma parte da classe média foi foi fisgada né pelo 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 marxismo cultural né pelo ideologia de gênero por essas por essas bobagens bobagens todas né e lá embora o 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 a profundidade não é do ataque que ele fez aos direitos trabalhistas né foi de tal ordem que atinge a classe média também isso é é é é é é eu 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 já fui professor na na Argentina em duas universidades fui professor visitante em duas universidades argentinas houve uma época de minha vida que eu ia com muita frequência a Argentina e lembro que na época do Carlos Saúl Menem né que foi também um um peronista é é é ultra ultra liberal o sinal o sinal de andar-me foi quando descobriram que na 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 periferia né nas favelas argentinas as pessoas estavam comendo gato e para a sociedade argentina aquilo foi foi uma coisa assim foi um o efeito de uma de uma bomba não é porque você sabe que a a a dieta né é do argentino é diferente da dieta do do brasileiro né o Brasil é um país muito grande muito diverso com a terra muito fértil e nós temos muitas nós temos muitas verduras muitos legumes nós temos uma uma dieta muito diversificada variada regionalmente a argentina não é assim né a boa dieta argentina é carne carne e batata carne e batata e massa né então a carne tem um papel fundamental ora quando uma parte da população né não pode comer carne e para comer carne proteína animal comer gato aquilo foi uma coisa assim horrível agora você imagina o sujeito chegar na televisão e mandar as pessoas comer macarrão com salsicha de modo que é eu eu acredito que ele que ele não vá é quer dizer que ele não vá durar muito no no poder todo mundo é todo mundo aposta aposta nisso né agora que ele vai levar uma crise muito séria vai né ele é uma um provocador enlouquecido né não tem dúvida o que impressiona ainda que não surpreenda é esse apoio que o Javier Amelê tem recebido dos grandes veículos de comunicação por lá é algo absolutamente surreal a partir do que a gente tem visto as iniciativas tomadas e as propostas dessa figura nefasta que segue a cartilha ou tenta seguir a cartilha do Jair Bolsonaro da extrema direita no Brasil e no mundo é é uma coisa as pessoas enlouqueceram impressionante não é há um cenário de de distopia em todo mundo é o que a gente tem visto a partir do avanço dessa extrema direita eu queria entrar no último tema do nosso papo aqui professor que é justamente a questão lá no Oriente Médio porque o presidente de Israel Benjamin Netanyahu parece que ele se isola cada vez mais com esses ataques insanos a Gaza dizimando o povo palestino na semana que passou o exército de Israel implodiu os prédios da principal aliás os prédios principais da Universidade Al-Isra lá em Gaza que é o principal centro acadêmico da região segundo relatos obtidos pela rede britânica BBC antes da destruição Tel Aviv teria utilizado o local como base militar várias semanas o Museu Nacional de Gaza também foi destruído nessa ação de Israel professor Guilhas temos aquela ação lá da África do Sul no Tribunal Penal Internacional em Haia denunciando o genocídio dos palestinos por Israel algo que teve apoio do Brasil e também de outros países como é que você vê o quadro nesse momento do conflito e a possibilidade de haver um cessar-fogo diante das pressões que se impõem sobre o Benjamin Netanyahu professor? Olha o Netanyahu ele está levando a efeito ele está pondo em prática um velho sonho da direita da extrema direita israelense que é erradicar a Palestina dos palestinos é de criar o grande Estado de Israel e inviabilizar definitivamente o Estado palestino os palestinos que sobrarem dessa guerra que que se transfiram para os países vizinhos porque aquela terra toda deve ser de Israel isso do ponto de vista estratégico corresponde à seguinte ideia Israel aspira a segurança absoluta mas como ensinava o velho Kissinger segurança absoluta não existe porque segurança absoluta significa insegurança absoluta não é ora esse 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 projeto hoje ele ele conta né ele está sendo executado porque ele conta com aval dos Estados Unidos mas esse aval tem limite os Estados Israel o Israel está está ganhando agora a custa dos sofrimentos do 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 povo do povo palestino né mas segundo esse raciocínio ficará numa situação de insegurança eh absoluta porque o os norte-americanos o Biden já está já está preocupado tentando né fazer com que o Netanyahu ponha o pé no freio porque ele está prevendo que o o resultado disso será péssimo para Israel e péssimo para os Estados Unidos porque enquanto isso enquanto o o Israel faz isso com apoio dos Estados Unidos a China a China costura cada vez mais né sólidas alianças no no Oriente Médio as relações comerciais da China com os demais países do do Oriente Médio são cada vez mais volumosas os chineses agora passaram a vender armas equipamento aviões para o Oriente Médio a China tem uma aliança muito forte com com Irã o que deverá levar a que o o o Irã consiga aquilo que é o grande pesadelo dos israelenses dos norte-americanos que é a capacitação nuclear exato quer dizer portanto o o o Israel vai ganhar essa guerra os palestinos não tem não tem outra outra saída mas vai ficar completamente cercado né e apoiado nos Estados Unidos cada vez mais fraco não é isso os efeitos que isso vai produzir professor eu queria ainda eu estou com o meu tempo mais do que esgotado nosso próximo convite está aguardando aqui do lado da tela mas eu ainda queria encaixar uma última pergunta de um ouvinte nosso o Martial Machado que sempre acompanha o nosso programa ouvinte espectador o Martial diz aqui vida longa alfaixa livre palestina livre e prisola vive ele diz aqui pergunta professor Williams a porta-voz russa Maria Zakarova disse ontem que abre aspas a Alemanha é especialista em extermínio em massa de humanos fecha aspas por conta do apoio aqui continuando aqui por conta do apoio restrito alemão em Haia ao genocídio sionista em Gaza contra os palestinos a atual Alemanha em crise econômica sob recessão e inflação vai levar ao poder os nazistas de novo pergunta aí o Martial Machado professor Williams olha vou separar as duas as duas partes da extensa pergunta dele a primeira a primeira é o seguinte os alemães carregam geração pós geração a culpa pelo que o Hitler fez contra os judeus e isso fez com que o Estado o Estado alemão apoiasse tem feito com que o Estado alemão apoie Israel de qualquer jeito em tudo que Israel faz os alemães não querem se opor a Israel em nada por causa por causa do passado por causa do nazismo e por causa do Hitler agora hoje deixando essa questão que é específica e falando na direita alemã onde a Alemanha está completamente dominada pelos Estados Unidos a Alemanha se tornou um joguete dos Estados Unidos aquela independência da Alemanha com a Angela Merkel apesar de ser uma conservadora mas era uma conservadora que defendia a soberania alemã ela inclusive defendia um diálogo com diálogo com a Rússia negociação com uma boa convivência com a Rússia o que é na ótica estratégica dos Estados Unidos algo que não pode acontecer de jeito nenhum porque seria o fim da OTAN portanto toda a aposta que os todo investimento que os os Estados Unidos fazem é para fortalecer a direita a direita alemã que tem que tem crescido veja que a primeira logo o primeiro item da nossa conversa a respeito do exercício militar os alemães tem feito essa tem feito a propaganda de que o exercício militar é necessário porque os russos se preparam para invadir a Europa Ocidental e invadir a Polônia e Alemanha então quer dizer se aquela direita raivosa vai voltar ao poder não podemos dizer agora que ela ganha um espaço cada vez maior se fortalece politicamente em meio a esse embrólio isso sem dúvida alguma é isso professor William Gonçalves eu quero agradecer muito mais uma vez a sua presença com a gente aqui no Faixa Livre muito obrigado por ter participado do nosso programa uma honra recebê-lo aqui certamente teremos outras oportunidades ao longo do ano para dialogar aqui no Faixa Livre aproveito também para desejar ao senhor um feliz 2024 que a gente possa estabelecer novos diálogos ao longo do ano e acima de tudo tenhamos um ano com boas notícias ao contrário do que a gente tem tido nos últimos tempos no cenário internacional muito obrigado professor um abraço para o senhor e um bom dia não é o que agradecer é sempre um prazer um abraço a todos um bom dia para todos um abraço conversamos aqui com o William Gonçalves professor William Gonçalves professor de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG o comentarista histórico aqui no nosso Faixa Livre é sempre importante fazer o diálogo com ele a respeito dos temas relacionados ao cenário internacional aqui no Faixa Livre E sem perder tempo já do outro lado da tela do outro lado da tela vou cumprimentar rapidamente o nosso próximo entrevistado que está pacientemente aqui aguardando a nossa entrevista de saúde o presidente nacional o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado Fonacate Rudinei Marques Rudinei Marques bom dia Olá bom dia Anderson cumprimento também aqueles que acompanham o programa Faixa Livre é um prazer estar aqui novamente prazer é nosso contar aqui com a tua presença agradeço a tua participação e também a tua paciência Rudinei esperar aguardar aqui o nosso papo no nosso programa tivemos um pequeno atraso mas a gente queria tratar contigo de um tema fundamental porque antes aliás de temas fundamentais porque a gente tem na nossa pauta o diálogo sobre a discussão da reforma administrativa que volta à tona aqui no nosso país mas antes disso Rudinei eu queria ver com você a discussão o debate em relação à recomposição salarial dos servidores federais que é uma outra demanda pra lá de fundamental das diferentes categorias do serviço público no nosso país no último dia 10 as entidades que compõem o Fonacate protocolaram uma contraproposta ao ofício do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos o MGI sobre os reajustes para os anos de 2024 2025 e 2026 esse documento de vocês propõe a recomposição salarial em três parcelas a primeira de 9% a segunda de 7,5% e a terceira também de 7,5% a serem implementadas respectivamente nos meses de maio desses anos que eu citei 2024 2025 e 2026 essa contraproposta o Rudinei sugere ainda consignar em termo de acordo o compromisso de equiparação do auxílio alimentação per capita da saúde complementar e assistência pré-escolar em relação aos valores praticados nos poderes legislativo e judiciário até o final de 2026 o GIE a gente sabe que o governo federal não previu no orçamento desse ano qualquer percentual para a recomposição salarial efetiva do funcionalismo e vocês agora enviam essa contraproposta eu quero saber o que é que vocês esperam da análise desse documento que foi enviado ao governo federal ao MGI vocês acreditam que possa haver uma mudança nesse quadro de reajuste salarial zero para 2024 e também se há uma data para a resposta do Ministério da Gestão para essa contraproposta que vocês fizeram Rudinei bom vamos lá Anderson sim nós apresentamos no último dia 10 da nossa contraproposta vou falar um pouco sobre ela mas antes disso é bom enfatizar que o que nós precisamos de fato é que o governo federal tem uma política salarial permanente não dá eu já estou no serviço público há mais de 30 anos não dá para que a cada vez que defazem os salários nós tenhamos que reinventar a roda ou seja ter que fazer mobilizações paralisações greves como estão acontecendo agora em algumas categorias e passar o Pires para o governo fazer o que deveria ser o seu dever que é uma correção dos salários na medida em que a inflação corrói o poder aquisitivo dos mesmos então a gente precisa de uma política salarial permanente e em complemento nós precisamos de uma lei de negociação coletiva no serviço público nós chegamos a avançar nos últimos anos mas lá em 2017 se não me engano o governo Temer vetou um projeto que tramitou na Câmara no Senado foi aprovado em acordo com as centrais sindicais que foi na Carte que foi na Cef foi o melhor que nós conseguimos um projeto que garantia e dava regras mínimas para que houvesse uma negociação razoável dentro do Estado para que nós pudéssemos então sacramentar acordos a cada vez que a inflação levava um pedaço do salário enfim então nós não temos nenhuma política salarial permanente nem regras de negociação coletiva no setor público que é uma recomendação da Convenção 151 da OIT que está vigente há 40 anos e o governo faz gestos para a internalização plena mas não efetiva essa internalização então precisamos avançar na política salarial e numa regra consistente de negociação coletiva bom agora voltando para o tema da negociação desse ano o governo ele fez a sua proposta no dia 21 de dezembro deixou muito a desejar em relação ao que nós esperávamos porque depois de seis anos de congelamento salarial tivemos congelamento salarial durante todo o governo Temer durante todo o governo Bolsonaro isso levou mais de um terço do poder aquisitivo de salários tivemos é bem verdade no início do governo Lula um reajuste emergencial de 9% mas veja 9% diante de mais de 30% ter defasagem e a inflação continua correndo então esses 9% foram insuficientes nós continuamos com perdas acumuladas que vão em torno de 30% e aí o governo vem agora em dias não não tem nada para 2024 nós não aceitamos nós entendemos que o orçamento permite que há espaço e é isso que nós cobramos aí na nossa contraproposta ao MGI e nós já tenhamos em 2024 uma uma recomposição ainda que parcial das perdas mas que o governo não repita o erro que foi os governos anteriores de congelar salários para fazer caixa então esperamos que agora o Fonacef tem uma plenária no final desse mês vai fazer as suas discussões está um pouco atrasada bem verdade mas nós esperamos que ele dê a resposta para o governo no início de fevereiro porque o governo está esperando isso eu conversei com o secretário da SRT a Secretaria de Relações de Trabalho da MGI na última terça-feira ele disse que está só esperando a proposta do Fonacef para sentar avaliar com a ministra Ester com o ministro Haddad enfim com as autoridades governamentais que tem poder decisório nessa questão e ver o que dá para ser feito em função da contra-proposta desses dois maiores fóruns que representam quase 100% do funcionarismo federal então a situação está nesse momento em copasso de espera da proposta do Fonacef para que o governo se manifeste o Rújo seis do Fonacat ainda vem em disposição de fato um diálogo propositivo do governo que diz respeito às soluções efetivas para conseguir valorização das carreiras até porque as mesas específicas também estão meio paradas não é isso e por que que há esse tratamento desigual eu acho que essa é uma questão que a gente precisa bater acima de tudo por que há esse tratamento desigual em relação a determinadas carreiras do serviço como as carreiras policiais por exemplo tiveram ganhos aí recentemente ganhos significativos anunciados pelo governo né pois é a gente fica se perguntando né porque veja o que aconteceu por exemplo com a PRF né assim tenho grandes amigos né entre os policiais rodoviários federais e acho que a corporação tem que ser respeitada mas o governo deve alguma explicação né porque foi uma corporação que nitidamente não vou dizer que 100% mas veja o que aconteceu ao final de 2022 né que ela foi instrumentalizada fortemente instrumentalizada e pôs em xeque a democracia e o Estado de Direito né e aí o governo na largada assim dá um reajuste significativo aí para a PRF deixa né 99% do serviço público a deriva eu acho que a Casa Civil o governo Lula o MGI devem explicações né porque a sociedade não entendeu eu não entendi não sei se você entendeu os que acompanham Faixa Livre entenderam porque olha uma corporação que instrumentaliza o órgão né impõe restrições ao exercício do direito de voto tanto é que nós temos aquela decisão no dia do segundo turno do ministro Alexandre Moraes mandando né que ele saísse parasse de obstruir né as estradas para que os eleitores pudessem votar aconteceu tudo que aconteceu e agora tem um reajuste significativo né então nem falo das outras corporações você vê que havia uma defasagem muito grande outros órgãos que o governo ele corrigiu problemas efetivos como no caso da FUNAI né que os servidores estavam com suas remunerações até em função do último governo que atacou muito né a questão indígena e o meio ambiente né então algumas carreiras tiveram um reajuste diferenciado mas em função do seu próprio da sua própria situação né e agora o PRF parece que foi um ponto fora da curva eu não entendi realmente gostaria que alguém do governo viesse a público tivesse a coragem de ver a público e dizer por que que fez isso né se é uma tentativa de cooptar a corporação ou se né é uma é uma expressão do medo que o governo tem né do poder da corporação não sei realmente eu não sei fiquei devendo né por que que o governo fez isso e com todas as pessoas que eu converso né que debatem esses assuntos debatem esses assuntos nos últimos anos ninguém ainda entendeu por que que o governo fez esse gesto generoso pra 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 mas vamos vamos adiante eu acho que tem chance sim da gente avançar e construir junto com a MGI a ministra externa é uma ministra extremamente competente bem intencionada já deu alguns sinais que ela pretende fazer pra recomposição por exemplo das capacidades estatais completamente depauperadas no último governo nós perdemos aí nós perdemos aí de 2016 até aqui mais de 70 mil servidores muito em função de duas desastradas PECs de reforma previdenciária né que estimularam as aposentadorias então nós estamos com o quadro de pessoal extremamente reduzido e a gente vê que o MGI tem uma intenção mais do que intenção né ele já lançou aí o concurso unificado pra recompor parcialmente aí essas perdas existe uma intenção uma demonstração clara da vontade de recopor aí os quadros funcionais e várias outras coisas que estão acontecendo assim que eu acho que dizem que a ministra é bem intencionada quer fazer a coisa certa em diálogo com os servidores nós precisamos um pouco mais de boa vontade aí também pra que tenhamos uma solução pra questão salarial mas as coisas estão andando eu estou com ótimas expectativas eu acho que assim não dá pra se queixar da falta de interlocução nós temos uma boa interlocução e mais do que isso uma interlocução de alto nível né que nós não tínhamos no ano anterior por falta de de capacidade por inépcia mesmo daqueles que estavam à frente essas pastas tão importantes é isso é mas o que o funcionalismo que vocês servidores precisam acima de tudo é ver o preto no branco né o Rujino não adianta não basta aí ter boa intenção se as medidas não forem tomadas da maneira necessária pra recompor essas perdas estão colocadas ao longo desses últimos anos mais de 30% de perdas acumuladas perdas inflacionárias por servidores públicos federais a gente falava o Rujino sobre essa o fato da gente não entender os motivos que levaram o governo a privilegiar lá a categoria dos policiais a categoria da segurança pública o nosso espectador Luiz Carlos Araújo ele tem aqui uma sugestão um palpite ele diz aqui lamentavelmente os governos privilegiam os policiais por serem abre aspas garantidores do capital fecha aspas uma vergonha e o diagnóstico do Luiz Carlos Araújo em relação a esses reajustes aí que a gente observou para as polícias para a polícia rodoviária federal que a gente viu aí nesses últimos dias enfim o Rujino eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar a respeito do tema da reforma administrativa que é um outro ponto nevrálgico relacionado ao serviço público no nosso país o presidente da câmara dos deputados o senhor Arthur Lira ele segue ameaçando retomar a discussão lá da PEC 32 pelos parlamentares e parece que o governo federal já percebeu que não vai ter força aí para fazer essa disputa lá no congresso fala-se inclusive na apresentação de um novo texto de reforma pela gestão Lula de reforma administrativa para se opor a PEC 32 e ser discutido ainda em 2024 eu queria que você falasse o Rujino um pouco a respeito disso se o FANACAT tem feito diálogo com o governo federal sobre esse tema da reforma administrativa há um debate sobre um texto alternativo a esse discutido no congresso durante a gestão Bolsonaro Rujino sim Anderson nós temos feito esse debate diretamente com o MGI eu faço parte como representante FANACAT da Câmara Técnica de Transformação do Estado é uma Câmara dentro do Conselhão que está tratando desses assuntos tivemos a última reunião em dezembro quando fizemos algumas sugestões que foram todas elas incorporadas pela ministra externa suas últimas manifestações para a mídia ela já referiu o trabalho da Câmara Técnica e as propostas que nós levamos para enfrentar esse assunto então quais são elas primeiro que a PEC 32 ela não serve para aprimoramento do Estado é uma PEC que veio muito com o teor fiscalista que já foi abandonado inclusive por vários outros países que propunham a redução do papel do Estado do tamanho do Estado veja que as últimas grandes crises mundiais de 2008 e mesmo a pandemia elas mostraram que o Estado é mais do que necessário o Estado é vital em determinadas questões como é que nós iríamos enfrentar a pandemia se fosse cada um por si as leis de mercado então isso levou uma reconsideração de vários países inclusive que tinham feito reformas administrativas nos últimos anos como Portugal Espanha para que eles revissem suas políticas de gestão de pessoal de as suas políticas públicas para que houvesse um caminho inverso de fortalecimento e não de enfraquecimento do Estado nós precisamos não de um Estado gigantesco mas de um Estado que dê conta dos problemas sociais e econômicos e sanitários como foi o caso da pandemia então tudo isso fez com que fosse necessário uma reavaliação do papel do Estado e não era isso que a PEC 32 fazia a PEC 32 que aliás ainda está tramitando depois de passar na comissão especial não pode ser retirada a menos que seja submetida a plenária a PEC ela vinha muito com o teor fiscal ou seja vamos economizar era isso que o ministro Guedes dizia o ex-ministro Guedes nós vamos economizar tantos milhões 300 bilhões nos próximos anos aí perguntaram para ele mas vai economizar como não contratando servidores mas não contratar servidores significa que você vai deixar de prestar alguns serviços à população quais são eles nós perguntamos várias vezes inclusive fizemos expedientes ao Congresso ao Tribunal de Contas perguntando enfim qual era a justificativa e aí o ministro ele deu uma justificativa de que não contrataria pessoal portanto economizaria 300 bilhões em 10 anos quer dizer é uma falácia total assim uma inconsequência e muita gente do Congresso do mercado comprou essa ideia da reforma administrativa com viés fiscalista o que está mais do que provado que não dá certo então aquela PEC que está tramitando lá ela tinha esse propósito de fazer economia custa da ausência do Estado em áreas decisivas veja onde é que está o grosso do serviço público está na área de educação de saúde de segurança pública é aí que o governo pretende economizar mas são áreas em que a população já se ressente da falta de serviços então isso nunca ficou bem claro outra outro ponto chave ali da PEC 32 é a redução da estabilidade a gente viu agora na crise da vacina nas denúncias a importância que foi estabilidade para dar segurança para que alguns servidores denunciassem eventuais irregularidades e a estabilidade nesse sentido é uma proteção ao Estado para que o servidor possa cumprir e exercer em plenitude as suas atribuições suas responsabilidades suas prerrogativas independente da pressão do chefe ou do ministro que seja ele tem que denunciar abusos desvios e malversações então a PEC 32 não serve e a ministra externa entendeu esse recado da Câmara Técnica do Conjunto do Funcionalismo e já disse que tudo que precisa ser feito para aprimoramento do Estado pode ser feito por medidas infraconstitucionais e já estão alencadas algumas medidas que vão ser encaminhadas estão sendo encaminhadas já foram encaminhadas como o caso do concurso unificado o concurso unificado é uma tentativa de fazer com que o serviço público reflita um pouco mais a diversidade nacional então o fato de você espalhar possibilidades de concurso por diversas cidades para aqueles que teriam inclusive dificuldade para se locomover para custear transporte hospedagem num grande centro urbano eles podem fazer prestar o seu concurso em cidades mais próximas da sua residência e domicílio então o concurso unificado já é uma demonstração dessa nova política de pessoal do governo federal e várias outras medidas que a ministra externa inclusive já referiu nas últimas entrevistas como a lei do projeto eleito até hoje está parado no senado mas que contém os super salários eu como representante de boa parte do funcionalismo inclusive daqueles que recebem maiores salários assim eu defendo e quando foi instalada essa comissão em 2016 eu estive no senado defendendo a lei do extrapeto porque é um desprestígio para todo contamina o funcionalismo na medida em que é um percentual muito pequeno na verdade 2% dos servidores eventualmente ultrapassam o teto burlam de alguma maneira o teto constitucional e recebem super salários mas isso acaba contaminando parece que todo servidor público recebe super salários quando não é verdade eu tenho mostrado que a média salarial nos municípios que concentram a maior parte do funcionalismo não está na União não está nos estados está nos municípios nós temos hoje 11 milhões e meio de servidores 6 milhões e meio estão nos municípios com a média salarial que não chega a 4 mil reais então veja que se a gente for para estados aumenta um pouco mas vai chegar a 6 6 e pouco então onde é que estão os super salários a gente sabe onde é que estão estão concentrados em algumas parcelas do judiciário e tem que ser contidos porque não dá isso desmoraliza todo o conjunto de servidores que não recebem grandes salários pelo contrário a maioria dos servidores recebe salários baixos isso tem que ser dito e essa é uma medida que o governo quer enfrentar e vai dar apoio ao PL de super salários que está pronto para votação do Senado se o presidente do Senado resolver ele pode votar assim que o Congresso voltar a atividade em fevereiro e assim várias outras medidas que poderiam ser implementadas tem um projeto a lei geral de concursos ele hoje não é o projeto ideal mas ele pode com algumas retificações textuais ele pode avançar que estabelece parâmetros para para o lançamento editais em todos os entes federados isso é muito importante para evitar a judicialização para estabelecer regras mais transparentes para a realização de concursos então tem muita coisa que pode ser feita vai ser feita mas por medida infraconstitucional e o que nós pedimos na última reunião da Câmara Técnica é que o ministro externo desse uma coletiva da imprensa dizendo que a PEC 32 havia sido abandonada pelo governo porque ela não se presta o papel de melhorar o Estado pelo contrário ela fragiliza o Estado mas que ela dissesse nessa coletiva quais são os projetos que o governo vai encaminhar para fazer uma reforma de fato uma reforma para melhorar a prestação de serviços para a sociedade inclusive prevendo formas do cidadão poder acompanhar esses serviços e avaliar os serviços que recebe isso é muito importante é muito importante já está passando a hora de fazer isso nós não podemos admitir que um cidadão que precisa de serviços públicos na área da saúde que é uma área tão sensível ele se submeta a filas intermináveis no caso do INSS como é que a gente vai admitir como é que a gente vai conviver com alguém que sofreu um acidente que não consegue agendar uma perícia para receber o seu benefício e aí ele tem que sustentar a família e o Estado não alcança não chega a tempo e se chegar um mês depois essa família o que vai ser dessa família então tem muita coisa que pode ser feita vai ser feita e em substituição a PEC 32 que está tramitando hoje no Congresso essa questão que você trouxe aí do INSS a gente discutiu inclusive na última semana aqui no nosso programa isso se dá muito também por conta da defasagem de servidores públicos você falou aí que a gente vai ter esse ENEM do serviço o ENEM dos concursos já foi anunciado pelo governo federal as provas vão acontecer em breve enfim e a gente espera que haja uma redução nessa defasagem de servidores que há no nosso país enfim a gente precisa muito tratar disso com profundidade Rudinei eu tinha outras questões aqui para tratar contigo mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente no programa Rudine espero que a gente possa estabelecer outros diálogos aqui no Faixa Livre para trazer aí soluções acima de tudo para além das propostas que vocês do FONACAT enviam para o governo federal que haja soluções a partir desse diálogo com o Ministério da Gestão e Inovação a gente acredita acima de tudo que haja o interesse desse governo em dialogar com o funcionalismo e trazer soluções só uma última questão você falou a respeito dos super salários para o judiciário a gente teve a notícia aí na última semana de que lá no Pará determinados embargadores eles tiveram um contra-chefe de quase um milhão de reais 857 mil reais com o contra-chefe de um desembargador lá no estado do Pará isso sim é o que a gente pode chamar de privilégio e a gente precisa combater isso esses super salários no nosso país eu quero agradecer demais a tua presença o Rudinei já deixando o convite para uma próxima oportunidade de a gente voltar a fazer o diálogo quando tivermos novidades em relação a essa discussão a essa negociação de vocês do Fonacate com o governo federal tá bom? Muito obrigado Anderson cumprimento também agradeço a atenção daqueles que acompanham o programa Faixa Livre e fico à disposição para nós retomarmos esse assunto que é sempre tão importante Muito obrigado Rudinei muito importante acima de tudo para o serviço público para a população pobre do nosso país obrigado Rudinei um abraço para você boa semana até mais conversamos aqui com Rudinei Marques Rudinei que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado o Fonacate já conversa com a gente há bastante tempo falando aí a respeito dessa questão aí que existe que está colocada em relação ao serviço público ao funcionalismo o reajuste a recomposição salarial para os servidores também falamos aí sobre reforma administrativa que é um tema que vai ser vai voltar a ser debatido esse ano lá no Congresso Nacional o governo não vai conseguir segurar esse debate essa discussão e o presidente Lula a equipe lá ministerial do governo está discutindo a possibilidade de apresentação de um novo projeto de reforma administrativa vamos aguardar para ver os próximos passos e vamos continuar repercutindo aqui no nosso programa gente quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui vou encerrando a edição de hoje já ultrapassei muito o tempo regulamentar do nosso programa muito obrigado pela presença não esqueçam de curtir compartilhar as nossas publicações comentar aqui no nosso chat essa interação de vocês espectadores é muito importante para que o Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora alcançando novas pessoas curtam compartilhem apoiem o nosso programa deixem o likezinho de vocês aqui para o Faixa Livre enfim contribuam financeiramente também através se tornando membros do nosso canal através da nossa chave Pix muito importante o apoio de vocês mais uma vez obrigado por tudo pela audiência nesta segunda-feira e amanhã terça voltaremos a partir de julho da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre um bom dia a todos um abraço forte e até amanhã e amanhã